Fala rapaziada do FotoFoot Podcast, episódio número 1 no ar com esse cara, meu parceiro, que sempre me acolhe nas loucuras que eu me atrevo a fazer, o cara sempre tá aí disposto, Vinícius Silva, cara, tamo junto, só tenho que te agradecer aí por tá abraçando esse projeto mais uma vez, e velho, você tá ligado, tamo junto sempre, né mano? Não junto, você não convida, você intima, você falar de projetos e loucuras, acho que a gente gosta, vamos embora, falou que se é projeto a gente gosta, se é projeto louco a gente vai embora de olho fechado. Boa meu mano, cara, isso aqui na realidade não é nenhuma entrevista, não sabe, não tem nada assim com roteirizado, é sempre, a ideia que eu quero trazer é uma ideia de resenha mesmo, acho que é o espaço que a gente vai ter aqui pra mostrar mesmo o lado mais pessoa de cada fotógrafo, entendeu? E eu quero começar com os fotógrafos que eu admiro, então vamos parar com essa babação de ovo, que você é meu parceiro, você já sabe disso. Mas Vinícius, eu queria te fazer algumas perguntas que eu acho que é legal a gente trazer isso pra rapaziada ver, e essa primeira pode parecer um pouco clichê, cara, mas eu conheço, mas eu queria que você explicasse um pouquinho pra rapaziada o seu início na fotografia. Eu acho que a trajetória como um todo a gente ainda vai tocar legal, mas aquele início ali do cara que não era aqui da capital, o cara do interior que veio com a raça, como é que foi esse início aí na fotografia, meu mano? Bom, se eu vou tentar ser bem, bem... Não preocupa com o tempo, não preocupa com o tempo, aqui é nosso, cara. Foi assim, cara, eu fotografava, eu tinha banda na época, eu fotografava, assim, levava a câmera e fazia umas fotos de show anterior, ou show pós o meu. E eu curtia, cara, eu gostava, eu fazia foto de festa, eu tinha um site de festa de Matheus Leme, então a fotografia começou ali como, pô, eu vou entrar de graça na festa pra fotografar, vou fazer umas fotos e vou entrar na baladinha ali. Pô, eu tô com a câmera aqui no show, eu vou fazer uma foto da outra banda e ficava legal. E eu gostava, cara, eu sempre fui muito da arte, assim, eu nunca fui muito de... Pô, tem gente que, na minha época lá, os meus amigos tinham alguns que trabalhavam em bar, tinham outros que trabalhavam com os pais, tinham outros que tinham trabalhos mais, vamos dizer, comuns, e eu sempre trabalhei com a cabeça, cara, assim, eu fui um cara muito mais criativo, eu não sou de força, eu sou de pensar, eu vou na criatividade. E eu gostei, cara, pô, esse negócio de fotografia aqui tá legal, só que eu nunca, assim, na época eu não pensei que isso pudesse ter a importância que tem hoje. E aí, antes da fotografia, eu passei com... eu passei na ciência da computação, eu fiz sete períodos de ciência da computação, larguei, saí da faculdade, virei as costas, fui embora e comecei a trabalhar numa agência de publicidade. E nessa agência de publicidade foi aí que, acho que ali que eu tomei o empurrão. Porque quando eu levei meu portfólio, eu já mexia com Photoshop, já fazia umas artes, já editava. E aí eu levei, pô, vou fazer entrevista, separei um monte de artezinha legal que eu tinha, de cartão de visita, de montagem de menina que eu fazia. E levei umas fotos dos shows que eu tinha, umas fotos de natureza, umas fotos aleatórias. O dono da agência, ele é fotógrafo. E na época ele era casado com a sócia dele e, pô, rolou a entrevista, tudo mais, vira um material. E aí, uma semana depois, a sócia dele me ligou e falou, ó, a gente vai te contratar. Não pelo seu material publicitário, que é um lixo. Esse material seu, que é uma merda, a gente não vai usar nada disso. Mas o André gostou muito das suas fotos e eu gostei muito de você. Porque eu cheguei falando e trocando ideia e eu gostei muito. Então, assim, o seu lado de publicidade, a gente não vai usar nada. Que a gente vai te mostrar como que a gente trabalha e a gente já viu que você tem potencial pra aprender. E aí foi assim, cara. Ali eu vi que, pô, a fotografia foi importante pra mim, pra conseguir o emprego. E depois que eu entrei, todos os trabalhos de fotografia, o André passou pra mim. Ele, ó, vai ter que fazer foto disso, disso e disso. Aí eu que fazia. Não tinha contato ainda com câmera profissional, não tive, até então não tinha contato com lente. Eu achava que o desfoque que as fotos, que eu via nas fotos, era tudo feito no Photoshop. Pô, velho, trabalheiro do caralho que dá pra recortar isso aqui, pra desfocar fundo da coisa, cara. E assim, ali eu fui muito na prática, cara. Comecei a pegar trabalho de produto, a foto de produto, foto de modelo, foto de política. E foi indo, cara. E aí eu consegui a minha credencial. Em 2009 eu consegui me associar a Arfoc. E ali eu comecei a fotografar um futebol que tomou conta, já dá pra ver ali pela parede, que tomou conta de uma forma assim, absurda na minha vida. É, não, vamos segurar, vamos segurar um pouquinho a parte do futebol. Acho que é legal pra caralho esse exemplo que você deu, cara. Ainda mais aqui no nosso projeto, que 90% da rapaziada que vem aqui é porque tá começando. Acho que você foi um exemplo assim, muito legal do que a gente sempre fala, né, cara? Que tipo assim, a fotografia, claro, ela é o principal, é pra isso que a gente tá aqui. Mas na questão do relacionamento, né, velho, da pessoa. Porque ali o cara, o que a gente contratou te falou, velho, não é pelo seu trampo, é por você, entendeu? Então às vezes a gente tem que saber trabalhar esse offline, né, cara? Além só do nosso material, da nossa fotografia, e sim o convívio com as pessoas, e sim essa questão de você mostrar postura, de você se impor, de você correr atrás. Isso vai te abrir portas mais do que às vezes o seu portfólio inicialmente, né, cara? Com certeza, cara. Assim, eu tenho uma... Eu sempre uso sorte, as pessoas sempre me xingam porque eu uso sorte, mas eu tenho uma sorte, sim, que eu acho que eu consigo chegar nos ambientes e eu consigo mostrar quem eu sou, cara. Então assim, às vezes a pessoa não gosta do meu trabalho, igual foi esse caso. Mas eu consigo, sabe, chega, conversa, brinca, às vezes solta um palavrão, assim, que a pessoa vê que é natural. Eu tento ser eu em qualquer lugar que eu tô. Então eu acho que isso ajuda muito. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, óbvio. Tem gente que, ó, esse cara é mala, esse cara é não sei o quê. Mas eu tento ser eu, cara. Eu acho que isso ajuda muito, principalmente nesse meio, não só no futebol, mas no meio, acho que no todo da fotografia. Porque pelo relacionamento você vai conseguir uma noiva pra você fotografar. Pelo seu relacionamento você vai conseguir uma modelo pra fazer um ensaio externo. Não só, igual você falou, não só pelo seu trabalho, cara. Às vezes não vai ser pelo trabalho, só pelo trabalho, mas se mostrar que você é uma pessoa correta, se mostrar que você é uma pessoa, que você cuida do seu trabalho como realmente um trabalho, não é uma brincadeira, isso aí passa segurança pra pessoa, cara. É, cara, eu tava vendo por coincidência uma entrevista antiga ontem, dos Racionais, cara, mas é uma entrevista antiga, mas é, quem ou não, uma das mais recentes que eles fizeram e eu já tinha visto, mas olha como são as coisas, né? E o, um dos integrantes, eu não vou lembrar, eu acho que era o Ice Blue que falava que, é, hoje em dia, cara, a missão não é, a missão é tocar as pessoas, né, cara? Eu acho que isso aí entra muito nisso, né? Não sei porque me veio isso, porque a gente, além do nosso trabalho, a gente, de tocar as pessoas com o nosso trabalho, claro que é a nossa ideia principal, né, de um fotógrafo, mas é a questão isso, da pessoa, da gente, né, ser mais do que o nosso material, ser mais do que o nosso trabalho e que, de fato, a gente consiga criar relações, criar laços de verdade, não só digitais, né, cara? Numa era tão touchscreen, né, velho? Falta aí muita, muito touch, né, de verdade, a gente encostar e pegar e eu acho que isso é muito legal, cara. É um exemplo, assim, que fica, eu acho que já começamos, já começamos o podcast deixando a rapaziada que tá aí com a puguinha atrás da orelha, sacou? Que não basta só a foto, não basta só ser seu pica, você ter equipamento foda, você, né, ter vários likes, ter vários seguidores e sim, isso mesmo, isso eu acho que dá a continuidade ao longo prazo, né, cara? Cara, é, e eu vejo muito isso, essa questão do tocar, sabe? Porque tudo que eu sempre fiz, pô, o futebol eu comecei, eu não vou entrar nele, mas eu comecei a fotografar ele em 2009, sabe? Em 2013, que eu comecei a transformar o meu trabalho em renda, então eu demorei muito tempo, muito por isso, cara, porque não é só o trabalho, cara, eu não vejo isso até hoje, não, pra mim não é só o trabalho, não é só o dinheiro, não é só o contrato que o cara assina, sabe? Às vezes, é, é, vale muito mais uma conversa, uma piada, uma cerveja depois da sessão, do que um primeiro contrato muito bom, é um primeiro contrato que você vai ganhar muito ali, porque às vezes você vai ganhar muito daquele primeiro e o cara não vai com a sua cara, não vai com o seu papo, com o seu jeito de levar a fotografia, levar o trabalho em si, e acabou. Você ganhou uma vez, um bolo, caiu e acabou, você não ganhou mais nada ali. Eu tinha um amigo meu, velho, né, só descortando a época de adolescente que a gente fazia evento e ele falava o seguinte, cara, eu não quero ganhar muito, eu quero ganhar sempre. E eu acho que isso é um negócio muito certo, né, cara? É, é, cara, eu penso muito assim, é até difícil de render tanto isso, porque é sucinto, cara. É, ué. É sucinto, é isso, é melhor pingado que faltar, cara, essas coisinhas, essas frazinhas. Eu já vi muita gente, cara, pô, você me conheceu aí, talvez o quê, 2013, 14? 2013, é, 2013. Quando você começou no campo? Cara, eu já vi muita gente, cara, eu comecei em 2009, eu já vi muita gente entrar, fazer um trabalho muito bom e sair. Entrar, fazer um trabalho legal, às vezes não tão lá em cima e sair. E assim, pô, eu me mantenho nisso aí, cara, não falo que o trabalho tá lá em cima, mas o trabalho não tá aqui embaixo, cara. Sim. Às vezes eu vendo, não só pela foto, às vezes a minha foto não tá, depois eu chego em casa assim, vendo na hora do jogo, vou chegar em casa e eu falo assim, merda, que merda que eu vendi, cara. Porque não é o melhor, não é a melhor coisa que eu fiz ali. Mas a relação é boa, cara, então, é claro que o trabalho, não tô falando que o trabalho é ruim, o cara não tá comprando porque eu sou legal. Sim, sim. Não é isso. Mas é porque o cara, às vezes, vai pensar assim, pô, eu gostei da foto dele, tem uma do outro cara muito boa também. Pô, mas o vídeo eu já converso com ele, já troco ideia com ele, às vezes ele já me salvou em outro ali. Pô, vai pingar aqui, vai pingar ali e vai indo, cara. Não adianta ser... Eu tenho falado muito isso nas últimas semanas, cara. Não adianta a gente querer correr, eu, não adianta eu querer correr sozinho, querer esticar, chegar lá na frente, aí deixo a galera toda pra trás aqui e aí eu trupico lá na frente, e aí? Depois vai vir um bolo, passar, vai olhar, eu no chão e vai embora, cara. É verdade. Vai embora, então, a gente tem que andar junto, cara. Isso aí que vale, sabe? Cara, e aí a gente entra naquela já do futebol, que eu acho legal essa parte da sua história do pouco que eu sei, de sair do interior e meter as caras aqui, né, velho? E em busca, claro, de um propósito que era fotografia, seja ela a de futebol, o que for, né, cara? Você já tinha sentido ali que eu acho que você era um fotógrafo de fato e que queria viver disso e eu acho que sentiu que lá era pequeno, né, velho? Pra suas ideias, né, porque você almejava. Conta um pouquinho pra rapaziada como é que foi isso aí. É assim, a fotografia, como ela veio depois, a publicidade, ela veio antes. Até a merda que eu fazia antes, que eu ainda considero como publicidade, porque já comecei ali, aquilo ali me trouxe uma visão diferente da fotografia. Porque lá em 2009, cara, não tinha rede social. Talvez tinha um Orkut ali, uma fazendinha do Orkut que a galera usava muito. Mas não tinha a velocidade de informação que tem uma rede social hoje. Então, 99% das fotos ali dos jogos, elas iam pra capa de jornal, pra dentro do jornal, pra revista e assim, pôster. Sim. Pôster de time campeão. A gente não tinha mais pra onde ir. Pra onde que vai uma foto? Ah, o cara vai pegar no jornal e vai recortar o jornal, vai colocar numa pasta e vai guardar. Ou ele vai conseguir aquela foto revelada e vai colocar numa porta-retrato. Não tinha. Acabou. Então, quando eu entrei ali, eu não trabalhava pra jornal, eu não trabalhava pra agência, eu não trabalhava pra revista, eu trabalhava pra mim. E eu vinha com as coisas da publicidade por trás da fotografia. Como eu também não sabia fotografar direito, eu cheguei no Mineirão a primeira vez, eu olhei pro alto e falei, cara, e agora? Escuro, e agora? O que que eu faço? Eu comecei a pegar as fotos que eu gostava e eu comecei a editar aquilo ali. Depois eu até percebi que eu tinha algumas edições carregadas e outras mais suaves. Então eu comecei a equilibrar as coisas, sabe? Eu comecei a fazer um negócio que na época ninguém fazia. De pegar uma foto e às vezes subir um pouquinho a saturação, às vezes tirar um pouco da saturação e subir um pouco do azul, no caso das fotos do Cruzeiro, pra dar um destaque. Porque eu sempre vi, assim, fotografia, eu tenho que vender a imagem bonita. Eu tenho que fazer o cara olhar, vamos supor, uma foto aquela, ele tem que bater o olho e falar assim, opa, peraí, o que que tem de diferente aqui? No fotojornalismo, não. A gente chega depois num outro ponto do fotojornalismo que não passa por isso. Mas aí lá, vinha pra Belo Horizonte, fazia o jogo, voltava no dia seguinte, editava foto. Porque eu trabalhava na agência, então no horário de almoço ali, editava foto, curtia, beleza. E esse tempo de estrada, Itaúna, Belo Horizonte, Itaúna, Belo Horizonte, depois Itaúna, Sete Lagoas, Itaúna, Sete Lagoas. Esse tempo, como eu não tinha um compromisso profissional ali, não tinha um compromisso de entregar nada pra ninguém, me serviu de muito tempo de estrada, muito pouco de queijo na estrada. E foi uma escola pra mim, cara. Sentar na grama, de fotografar, não, hoje não deu certo, ó, isso aqui já gostei mais, já ficou legal. E foi 2009, 2010, 2011, de estrada. E ali eu comecei a ver, sempre gostei de futebol. A gente que não vira jogador, quando a gente consegue estar no meio ali, é uma satisfação muito grande. E quando você consegue encaixar o seu trabalho com o meio que você gosta, acaba não sendo o trabalho, no final das contas, né? Eu falo que eu me divirto. É um privilégio, né, cara? É um privilégio, né? É um privilégio, cara. É um privilégio, cara. Pra quem gosta. Um médico que é apaixonado com medicina, forma e... Pô, leva aquilo ali com prazer. Sem dúvida. Então, esse tempo de estrada, cara, me mostrou que é o que eu gosto, é o que eu acho que eu sei fazer, que eu tô insistindo até hoje, tá rendendo, tô conseguindo me manter. A distância pra mim não era empecilho, porque era o que eu gostava. E quando eu vim pra Belo Horizonte, eu falei, pô, é agora. É agora. Se tem uma oportunidade pra trabalhar com o futebol, é agora. Eu, no primeiro ano aqui, eu até fiz formatura, fiz algumas coisas que eu fazia antes. Fora futebol, né? Fora futebol. E depois eu foquei, cara. É isso que... Sabe por quê, cara? Eu vejo assim, você fotografa show, você fotografa futebol, se eu fotografa casamento, se eu fotografa gestante. E aí? Você é bom em tudo? Você consegue vender... Se eu quer fazer tudo, não faz nada, né, velho? Não consegue, cara. Você consegue vender quatro casamentos no mês? Você consegue vender mais quatro newborn no mês? Mais quatro formaturas no mês? E aí, você vai viver... Você vai fazer o quê da vida? Você vai... Só trabalhar. Fotografar e selecionar a foto. Beleza, mas você tá ganhando a grana. É isso que você gosta? É isso? Você gosta de casamento? Você gosta de vôlei? Você gosta de futebol? Às vezes você tá fotografando... Eu, no meu caso, em 2003, eu fotografei muito, muito, muito casamento, cara. Eu gostava? Não. Não era a minha pegada. Não era o que eu... Eu não me sentia à vontade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que esse pensamento também, ele... Ele vem com o decorrer do tempo, assim? Acho que é um amadurecimento profissional nosso. Porque no começo, cara, era natural todo mundo sair desesperado, querendo fazer de tudo, querendo ganhar dinheiro, querendo viver da parada. Então, eu acho que a gente vê muito isso, da galera se perdendo. E hoje eu consigo ver que é muito mais, acho que é por causa de um processo de cabeça que demora um pouco pro profissional falar, opa, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou investir. Você não acha? Não é uma crítica, até porque eu passei por isso. Hoje eu voltei pra isso, inclusive. Não é uma crítica. Mas, assim, você tem que criar uma identidade da sua fotografia, do tipo de fotografia que você gosta de fazer, que você quer fazer. Então, tudo é um processo, cara. No início, você vai fazer... Pô, se você tem a oportunidade... É uma vantagem que a fotografia dá pra gente de explorar tudo, cara. No mesmo jeito que você tá fotografando, às vezes, um acidente na rua, meia hora depois você tá indo pra Serra do Simpoço e tá fotografando a natureza, cara. Então, você tem a fotografia que te dá todas, todas as possibilidades. Todas elas. Se você quiser fotografar velório, você consegue, cara. Se você quiser fotografar corridas, você consegue, cara. Você tem todas as possibilidades. E, igual você falou, você vai amadurecendo, você vai vendo o que que... Ó, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Você vai criando a sua... O seu perfil. E, em 2016, mais ou menos, eu falei, cara. Eu tava aqui em Belo Horizonte, eu já tinha uma renda fixa. E eu falei, pô, se eu tenho uma renda fixa, pra que que eu vou procurar fazer um ensaio de gestante, por exemplo? Eu vou fazer um make-off de noiva. Se eu não consigo, eu não me encaixo bem nisso. Eu faço, eu acho que o resultado é bom. No final das contas, eu entrego bem. Mas eu não tô à vontade ali. Por que que eu vou continuar fazendo isso, se eu tô conseguindo me manter? Aí chega nesse ponto da grana. Se eu tô me mantendo, aí eu começo a filtrar. Ó, isso aqui eu posso... Isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu posso fazer. E é processo, cara. Eu acho que é até válido, cara, se abraçar tudo. Vai, abraça, cara. Faz. É, e a parte do... Não, foi mal, pode falar. Porque como eu aprendi na prática, eu não fiz curso de fotografia, eu não fiz aula, eu não li livro. Eu tenho livro fechado aqui no meu guardaço. Deve ter uns dois anos que tá fechado. Então o meu negócio é muito prática. Então como que eu vou virar pro cara e falar assim, não, foca em uma coisa e vai. Não é isso. Mas depois que você já tem, igual, a gente já tem um tempo de... A gente já caiu em muitos buracos pra chegar hoje a gente nesse bate-papo. Então a gente vai aprendendo, cara. Isso aqui é legal, isso aqui eu gosto. Mas, mano, abraça, velho. Você tem a oportunidade... Falando de futebol, todo mundo ia fotografar mineirão, libertador, não sei o quê. Cara, senta num futebol amador, no terrão. Senta e faz. Você vai ver que o resultado ali é maravilhoso, cara. Existe possibilidade, né, cara? Cara, o que a gente consegue extrair ali de amador, de base, de, cara, feminino, que eu tenho feito muito. Isso a gente falando de futebol, cara. O cara que gosta de show, quer fotografar um ídolo dele lá, sei lá, o Roberto Carlos, o Fábio Júnior. Sem dúvida. O Iron Maiden. Mas, cara, vai no pubzinho que tem no bairro e faz a foto lá pra ver. Ali você vai... Às vezes você vai falar assim, pô, eu quero trabalhar com show. Aí você começa a fotografar show, você olha e fala, ah, não é isso, não é bem isso que eu queria. Eu vou fotografar casamento mesmo, que lá eu vou ganhar grana e lá eu gosto de fazer. Então tem que ir, cara. Tem que meter a cara sem medo e... É, e você falou um negócio que é legal, cara. Porque aí você também, você conseguiu ponderar que você tava num ponto que você tinha essa segurança financeira. Pra poder não abrir o leque tanto e focar no futebol. Isso é muito bom também, porque, como você tava falando, você também acha que não perde tanto tempo, foca a sua energia na coisa certa. Aquele dia que, por exemplo, você tem um day off, que não tem jogo, que não tem nada, mas que aparece uma possibilidade de um casamento, que não sei o quê, você pode negar e focar esse dia pra tentar captar novos clientes, pra tentar melhorar a sua edição, ou pra tentar alavancar seu Instagram. Né, cara? Aí eu acho que vai muito disso, de você canalizar as energias pro lugar certo também. É, porque a partir do momento que você tem um foco, que você tem um rumo, pô, eu vou montar um estúdio de fotografia de casamento, eu quero trabalhar com isso. Cara, se você já chegou num ponto que você pode abrir mão de um serviço de produto, abre mão e vai, cara. Porque aí você tá investindo em você, você tá investindo no seu mercado. Pode ser que daqui a seis meses você vai mudar, você vai falar assim, não deu certo aqui, ah, eu vou voltar pro produto. Mas investe, cara. Referência, isso que eu falo muito, cara. Eu falava, eu converso muito. Referência, salva tudo que você acha legal. Pô, eu entrei no Instagram, eu tô massa, pô, tem dez fotos massa. Printa tudo, cara. Printa, não vai vender quadro com as fotos printadas dele, não, que vai dar problema. Printa, monta. Eu tinha, hoje eu troquei de computadores várias vezes, eu não tenho hoje necessariamente. Mas se eu pegar os HDs antigos aqui, eu tenho. Sim. Os HDs antigos que eu falo, eu até consigo mostrar. Óbvio, você vê um pouquinho, um pouquinho de HD. 2009, 2010, aí vem 2011 e 12 era outro, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 é um que tá do lado, e 2020 aqui agora. 2019 que é emo. Cara, eu tenho pastas, referências, dentro de referências, uma pasta com o nome dos caras. Tomás, tá aqui. Dudu, tá aqui. Referências boas e referências ruins, cara. Sim. Porque vale muito isso, sabe? Eu acho que eu já ouvi poucas pessoas dizerem isso. Talvez eu tô falando, eu tô viajando muito errado, mas eu acho que eu bato muito nessa tecla. A referência ruim, ela é importante, cara. Claro. Se eu olhar uma foto e falar assim, pô, cara, que merda. Cara, que foto é visão. É o que você acha, o que você sente ali no momento. Mas se eu olhar e falar assim, cara, que merda, cara. Como que o cara fez isso? Isso eu não quero fazer. Exato. Isso aqui eu não quero. Eu vou tentar trabalhar pra não fazer isso aqui. Pra não entregar isso daqui. Pra mim foi importante, cara. Porque como eu não tinha tanto acesso em 2009, 2010, a gente não tinha muito acesso ao material, tudo que eu via, cara, tudo que eu via eu guardava. Salvava. Entrava no Google, via foto e salvava. Foto legal, foto boa. Isso aqui não tá legal. E isso ajuda a formar o meu olhar. Ajuda a formar o meu estilo de fotografia. Não é copiar o cara, porque a partir do momento que você copia, quando você tem que andar sozinho, o cara aposentou, você tem que andar sozinho, você não sabe o que fazer. Exato. Você tem que ter o seu... Isso eu brigo muito, sabe? Você tem que ter o seu estilo. Você tem que ser você. Você vai usar a referência do cara. Pô, quantas fotos... Quantas vezes eu não vi seu Instagram? Caralho, fotão, velho. Próximo jogo eu vou tentar isso aqui. É natural, é natural. Você depende do que o ambiente vai te entregar. A não ser que seja uma foto posada. Pô, eu vi uma foto da modelo que o Tomás fez, ficou do caralho, eu quero fazer também. Vai lá no mesmo lugar, no mesmo pôr do sol. Porra, faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa que é o seu, a sua essência, a sua técnica, o seu jeito de fotografar. Mas aí em cima daquilo eu vou fazer o meu. Eu acho que isso vale muito, cara. Então, você tem o foco. Você já chegou num ponto que você fotografou algumas coisas que você gostou e não gostou. Você chegou... Pô, isso aqui eu gostei demais. Vai, cara. Não é perder tempo você passar aí duas horas no Instagram pesquisando fotógrafos, pesquisando fotos, cara. Não é perda de tempo. A não ser que você tenha outras coisas pra fazer e você gasta tempo ali. Aí você começou a olhar fotografia de futebol, aí você passou pra show. Aí por fim você já tá olhando anúncio e aí você perdeu o foco. Aí é perda de tempo. Mas tudo que você tá investindo pra melhorar o seu trabalho, o que você vai entregar pro cliente, cara, é investimento pessoal, cara. Isso aí não tem preço, não tem... Tem nada que pague isso aí, não. Não, é legal, cara, isso que você tava falando. A gente entra numa coisa que eu tava até conversando com uma rapaziada aqui. A gente tava fazendo um grupo no Telegram do Fotofuge pra poder ajudar a rapaziada e tal. E a gente falou muito isso. Você tá lá, é verdade. Você tá lá, você tá lá. Eu só não participo muito, cara, que eu com... Nossa, picho, WhatsApp, direct, Telegram, não dou conta não. Eu imagino. Tem velho. Eu imagino. Mas, cara, querendo ou não, é um projeto que acho que ajuda... Pra caralho, cara. Mas, assim, imediatamente é muito mais pra rapaziada que tá começando mesmo, como foi lá, sabe? A rapaziada que foi mais presente é essa rapaziada que tá começando e é do caralho, velho. Eu comecei a seguir a rapaziada, eu tô vendo a evolução nas fotos, e, porra, é exatamente aquilo que a gente vem falando. Ou seja, a rapaziada tá escutando, sacou? E nisso aí que você tá falando, cara, entra num negócio que é muito legal que eu falei lá e eu nunca falei que, assim, no Fotofoot vai ficar e que fique pra galera também, que eu escutei isso do Sotelo, cara. O Sotelo me falou isso uma vez, que era o seguinte. Cara, sabe qual que é a diferença sua pra um fotógrafo que tem 10 anos de carreira, velho? 10 anos, cara. 10 anos é muito tempo, cara. E fotografia a gente não se aprende. Fotografia a gente se pratica, tá ligado? Então, quanto mais tempo você tiver ali, por pior que você seja como resultado final, saca? A questão dos perrengues, o dia-a-dia, daqueles detalhes. Igual você falou, o cara vai ter como ver coisa boa e falar, pô, vou lá repetir o que ele fez, o mesmo lugar e tal, e não vai ficar igual. Por que que não vai ficar igual? Às vezes por causa desse mínimo detalhe, que é o tempo de estrada que o cara tem. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, cara, que eu vejo a rapaziada tentando acelerar o processo, sabe? Tem muita gente que acelera e que dá certo, cara. A gente tem exemplos aí, sabe? Pô, o Marcelo Avarenga é um moleque que chegou outro dia, já tá voando. Acropelando. Sabe? Tem o João Guilherme também da I7, pô, que é um moleque que chegou caladinho, de quebrada, pegou uma barca numa empresa que todo mundo quer trabalhar, que a I7 é hoje um status bom, né? É referência e tal. Então, tipo assim, existem pessoas que conseguem, mas também existem pessoas que se queimam nesse caminho, porque às vezes não conseguem fazer o que esses caras fazem. e se fizessem a coisa mais ali no sapatinho, vai na manha, vai ocupando o seu espaço, vai ganhando o seu terreno ali, eu acho que poderiam se sair melhor profissionalmente do que alguns. Até porque esses que você citou, esse foi processo, cara. Chegaram, conversa com todo mundo, troca ideia com todo mundo, mas não são pessoas, não são profissionais que chegaram pra abocanhar mercado. Ah, eu quero fazer isso, vou tomar... Não foi isso. O processo é esse, cara. Falando diretamente do futebol profissional. Você tem... Você é associado. Pô, você se associou à fórdia. Você tem a agência. Você tá tudo pronto. Você tem todos os quesitos, os pré-requisitos ali pra ir pro jogo. Chegou no jogo, cara, seu primeiro jogo, você pode ser um puta de um profissional, cara. Um puta de um fotógrafo de casamento aí, fechando um casamento de 20 mil, 30 mil. Conhecer seu equipamento, tudo. A hora que você chega no jogo é diferente, cara. É verdade. O que é a correria. Pô, se o cara vai fazer foto pra agência, o cara vai perder legenda, vai perder tempo, vai trocar cartão, vai tirar cartão da câmera, o cartão vai cair, vai sair o gol. Cara, tudo, tudo, tudo ali, você não tem segunda chance, cara. É verdade. Então os caras chegaram, eu falo disso porque eu peguei a transição, sabe? Eu acho que eu peguei essa parte dos fotógrafos de jornal e revista, que eram, eu não quero ser nem grosseiro nem ofensivo, mas eles eram padrados ali no trabalho deles, porque o mercado era aquilo ali. eu peguei a transição, porque aí ali eu conheci o Dudu, o Dudu Macedo, que me ajudou pra caceta ali no processo do campo, cara. E ali, cara, todas as pessoas que chegavam, eu era mais novo, perto dos caras que já estavam lá. eu sou mais ou menos a mesma faixa etária do Dudu. Então a gente se deu bem ali e todo mundo que começou a chegar depois, no início não, no meu início não, quem chegou pouco depois de mim, eu ainda tava travado, ainda não tinha intimidade com o ambiente, com as pessoas do ambiente. É, convenhamos, convenhamos que era, ainda é um pouquinho, mas era muito mais um ambiente bem hostil, né, cara? Muito, cara, muito. É hostil, cara, você se sente intimidado, cara. Sim. Muito por questão, por equipamento, todo mundo pensa em equipamento, cara. Pô, o cara com aquela lente grandona, pô, o cara com aquela câmera que parece uma metralhadora. Assim, eu não tinha isso, eu não tinha essa vaidade, sabe? De que eu tenho que chegar com o melhor. Cara, eu de estar ali fotografando um jogo, cara, pra mim foi a conquista. Se o resultado é bom ou ruim, é outra história, cara, mas aquilo ali foi o meu primeiro passo, de estar ali. Então, as pessoas que foram chegando depois, assim, quando eu já tinha mais intimidade, que eu já conhecia, olha, eu posso sair daqui e ir lá conversar com o cara que tá fazendo alguma coisa errada, ou com o cara que tá fazendo uma coisa muito certa, depois eu vou lá, vou dar um parabéns pra ele, vou trocar uma ideia com ele. Sabe o quê, cara? O nosso nome tá rodando, cara. Muita gente não conhece, às vezes não conhece a minha cara, mas às vezes a pessoa sabe que a foto é do Vinícius Silva. Aconteceu muito, cara, isso já aconteceu muito. Então, o que eu fazia, cara? O cara tá chegando agora, às vezes o cara não sabe se ele pode sentar na grama, se ele tem que pegar cadeira, ou se não tem mais cadeira, e o cara vai ficar em pé aqui sem nem fotografar, porque ele não sabe o que fazer, pô, pega um banquinho aqui, ô irmão, toma um banquinho, senta aí, se você não quer ficar em pé, pode sentar no chão se você quiser. Antigamente não tinha isso, cara. Você chegava, você era novato, os caras te olhavam aqui, olhavam na sua câmera. De cima, abaixo? É, cara, de onde veio esse menino? Porque na época eu era moleque, cabelo moicano, brinco, piercing, calça caindo, eu era moleque, cara. E os caras já profissionais de 10, 15 anos de jornal, que não é só futebol, é dia a dia. Então a pegada era outra. Aí quando veio o moleque, não é crítica de novo, não é crítica, mas era o ambiente da época. É real, é real. Hoje é diferente, cara. Hoje a gente pega, pô, jogo de base aqui, jogo feminino, a gente pega os caras até que não tem arfoque, a gente conversa com a federação, conversa com a diretoria de arfoque pra levar o cara, pra o cara sentar, pra o cara ver o que que é. Às vezes o cara, pô, Vinícius, pô, suas fotos é foda, eu quero fotografar igual você. Então vamos lá pro campo, vamos ver o que que é lá no campo. Aí o cara vai chegar no campo e vai falar assim, não, irmão, eu quero fotografar as minhas modelos lá, é muito mais bonita, menos trabalhoso e vai dar mais dinheiro. Então assim, o cara vai, conhece, vê o que que é o ambiente. Isso tudo, cara, facilita. Bom, o que você tá fazendo com o Fotofood? O que você fez lá na... Quando você começou, depois você deu uma parada, você tá voltando agora. Na minha época não existia isso, cara. Você entrar no YouTube, pô, e tem uma... Você tinha um vídeo ou outro, mas você não tem um acompanhamento ali, você não tem um grupo de Telegram que o cara manda, eu tô mais, olha aqui, o que que eu fiz. Você não tem isso, cara. Você mandar e-mail, você receber a foto do cara e avaliar a foto do cara. Não é avaliar de forma negativa, de forma pejorativa. É você virar pro cara e falar assim, cara, ó, às vezes você der um cortezinho a mais aqui e sua foto vai transformar. Às vezes você alinhar a sua foto e ela vai transformar. Sabe? Isso tudo facilita, cara. Então, o contato, você chegar num lugar, tem muita gente trabalhando, que às vezes as pessoas são referências pra você. Igual pra mim ainda, Cris, Pedro, os Pedros, né, da Isédia, o Pedro Vale, você sumiu do campo, você não quer, você só quer mamar agora. A galera que tá lá, sabe? O Douglas, cara. O Douglas, é. Assim. E o Uri. E o Uri, cara, tanta gente que, às vezes eu chego, às vezes eu não tô num dia bom. Eu já tenho 11 anos de futebol, cara. É. Assim, meu trabalho já rodou bastante, eu já fui fotógrafo no Cruzeiro, cara. É, isso é um negócio que eu queria que a gente tirasse um tempo só pra você contar isso, cara, que é do caralho, mano. Eu até deixei isso offzinho assim, mas assim, eu tenho tempo de estrada, mas tem dia que você não tá seguro, que você não tá afim, que você não tá com cabeça, você senta perto dos caras, você olha e fala assim, caramba, o que eu vou fazer do lado da crise? O que eu vou fazer aqui, mano? Foda, mano. Aí você chega em casa, pô, fiz uma fotaça do jogo, ó, salvou uma. Aí você vai todo feliz, baixa, edita, corta, coloca assinaturas, aí você abre o Instagram pra postar. Aí a primeira postagem é de quem? Da crise. Aquela fotaça, eu falo assim, ih, mano, vou postar mais nada, amanhã eu vou procurar outra coisa e posto outra coisa. Tem dias, cara, tem dias, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que todos nós estamos suscetidos, e a toda a área da fotografia, tem dia que não rende, tem dia que não rende, não dá, tá ligado? A cabeça não funciona, por mais que você já está, tá cansado de saber como é que é, como é que vai acontecer e tudo mais, o negócio não flui, velho, tem vezes que a energia não vai, mas velho, me conta, como é que você foi pro Cruzeiro, meu mano, que doido, velho, que experiência foda, viajando, você conheceu os estados do país inteiro, mano, tudo com o seu time ainda, mano, olha que louco, velho, conta pra nós. É outro caso de sorte, cara, que o Dudu me xinga pra cacete, olha que sorte, cara, que sorte. Também não acho, mano, dele lá de trás, você está pegando essa vaguinha aí, velho, querendo essa vaguinha. assim, eu acho que tudo conspira, sabe, quando você quer uma coisa, você quer, você tem que querer também, não adianta você falar assim, eu quero, mas tem que vir, não, você quer, você tem que ir. Então, esse tempo todo aí fotografando, pegando aí 80 quilômetros de estrada, saia do serviço 6, pegava estrada direto, vinha pra Belo Horizonte, pra um jogo 9, saia daqui meia noite, voltava, pra pegar serviço 8. pra hora do seu almoço, você deixar de almoçar, pra ver as fotos que você fez na noite passada. Depois você vai pra Sete Lagoas, é estrada, é gasolina, é seu carro que está desgastando, é óleo que você vai ter que trocar mais rápido, é pedágio que tinha, é um tropeiro que você vai comer ali, porque você não, você saiu do trabalho direto, você já não almoçou, porque você estava vendo foto do jogo anterior, aí no dia seguinte teve o jogo do outro time, você foi, então assim cara, tudo aquilo ali, entra nesse bolo da sorte, sabe, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né, enfim, tudo isso entra no bolo, e aí cara, 2013, eu já tinha muito essa questão de editar, eu até vejo, quando eu vou no meu Instagram, que eu desço, que eu vou lá embaixo e tal, hoje eu acho muito carregado, muito pesado, mas o que eu fazia, até então ninguém, ninguém teve a cara de pau de fazer, sim, é o jeito que você se destacou, né cara, é, saia muito da curva, sabe, e hoje eu vejo, é, muitas fotos, cara, muito boas, exatamente com, a linha de edição que eu fazia lá, que hoje eu acho carregado pra mim, nas minhas fotos, mas o que eu vejo a galera fazendo, que eu acho do caralho, então hoje, tá tudo muito mais, mais aberto também, sabe, e aí, cara, eu, eu fiz umas fotos uma vez do Elber, que jogou no Cruzeiro, e mandei pra ele, não sei se pelo Twitter, cara, que acho que era a rede social que bombava, era Twitter e Orkut, e MSN, e eu mandei pra ele, consegui contato com ele, mandei pra ele, e não chegava foto pra jogador, era jornal, fotógrafo de jornal, tá cagando pra jogador de futebol, sim, e aí eu fui, tô aqui uma foto sua e tal, de um jogo que teve preliminar no Mineirão, teve um jogo da base lá, e ali, construí, comecei a construir uma, uma relação, também não vou aprofundar nela não, e, através dessa relação, em 2011, 12, quando ele subiu, que já tava um pouco mais fácil, assim, de, de conversar, de interagir, eu, pô, todo jogo dele, toma, tá aqui, tá aqui, aí ele me dava uma camisa, é outra questão, que depois, se você quiser a gente tirar um tempo, pra falar de camisa, que é errado, é certo ou é errado, claro, vamos sim, não me julguem, por enquanto, vocês vão entender, não me julguem, não me julguem, por enquanto, mas, dava foto, de vez em quando, me dava uma camisa, e aí, 2013, cara, o Campeonato Mineiro começou, a Copa do Brasil começou, eu fazia, deixando claro, né, que você falou, o time do coração, mas, 2009, eu fiz dois jogos só, que já era final de ano, 2010, eu fiz praticamente todos os jogos de Cruzeiro, Atlético e América, 2011, praticamente todos os jogos de Cruzeiro, Atlético e América, 2012, eu fotografei pouco, e 2013, eu comecei na mesma pegada, Cruzeiro, Atlético e América, e aí, cara, o, o Elber, começou, pegava uma foto, já, já tinha um Instagram ali, começando, eu ia falar isso, você sempre também foi muito presente nas redes sociais, né, velho, conseguiu ali, ter uma galera engajada legal, sim, cara, sim, é, o fato, o fato de ser você, ser você mesmo, sabe, você ir lá, você responder, você trocar uma ideia, você postar, ser acessível, né, velho, ser acessível, cara, por mais que você tá ocupado, você não precisa responder, responder todo mundo que chegou ali, cara, na hora, mas, responde, cara, se tem tempo pra responder 3, responde 3, cara, responde 5, responde 30, se chegou 30, mas, conversa com a galera, velho, e aí, em 2013, o Elber, acabava o jogo, mandava pra ele, o Elber postava, e como as fotos não chegavam pros caras, o que que aconteceu? Os caras começaram a chegar em mim, tá, eu bem um dia feliz da vida lá em Joatuba, aí eu já tava morando em Joatuba, já não tava mais trabalhando na agência, é Itaúna, o telefone toca, né, eu não gosto de telefone não, me liga de número que eu não sei, eu também nem atendo, tem uma chamada aqui não atendida de um número agora, tá aí, vai ficar, não gosto, só que como eu tinha um estúdio, o telefone tocou, pô, então, pode ser cliente, atendi, hoje eu vou no WhatsApp, se alguém me liga, se é celular, eu vou chamar depois do cara no WhatsApp, atendi, aí, pô, Vinícius, é, ô Vinícius, aqui é o Everton, eu queria saber se você tem foto minha, que eu vi que o Elber postou foto aqui, e é sua, eu falei, Everton? Qual Everton? É o Everton Ribeiro, eu falei, eu dei uma risada muito sacana, mano, para com esse trote, para com esse trote, ah, beleza, Everton, Everton Ribeiro, né, deu uma zoada, e ele sacou, aí ele falou, pô, é o Everton, cara, é o Everton, tô aqui com o Elber, eles estavam indo pra uma viagem, eu acho que em Maceió, e, pô, tô aqui com o Elber, eu falei, ah, beleza, manda um abraço pra ele, as ideias, mano, aí ele foi, passou o telefone pro Elber, bicho, minha cara foi lá no chão, e eu fui no chão, pô, cara, o Everton Ribeiro tá me ligando, as ideias, cara, aí, voltou o telefone pra ele, eu não sabia o que falar, agora, não sei, cara, tem foto sua pra sair, e aí foi indo, cara, foi o Everton, aí foi o Newton, aí foi o Lucas Silva, e aí, cara, a minha estratégia na época, como eu tinha a minha rendinha lá, e tava indo bem, e tal, a minha estratégia na época foi, os caras querem foto, pô, vamos fazer o seguinte então, é, eu te dou foto, três jogos, no terceiro jogo, você me dá a sua camisa, ah, fechado, pra eles foi lindo, pra mim também, aí, aí eu vou entrar um pouquinho no, um pouquinho só no, no camisa e foto, fica à vontade, meu mano, foi muito importante pra mim, por quê? Eu coloquei o meu material, em evidência, porque, enquanto eu tava no Campeonato Mineiro, que o Atlético foi campeão, o material tá aqui, aí o Cruzeiro começou, Copa do Brasil, o Brasileiro, começou a distanciar, o material começou a fazer isso aqui, ó, um gol que o Everton fazia, que ele postava uma foto minha, o meu material que, que era aqui, o meu material começou a subir, então eles, assim, eram jogadores no Cruzeiro, que era um time de formação, e eram jogadores, é, que não tinham o destaque nacional, né, o Everton, o Egídio, que já tinha rodado pra lá e pra cá, o Newton, que já tinha ido bem no, no Vasco, mas também tava, é, tava firmando, não, e o Cruzeiro, o Cruzeiro como um todo, tava no, no Ascensão, foi em anos, que vieram, que ganharam muita coisa, né, velho? e assim, o Cruzeiro, o Clube, tava na Ascensão, mas os jogadores, eles estavam, é, o Elber, Vinícius Araújo, que era da base, o Lucas Silva, que era da base, assim, tinha o Fábio, que já tinha o status, sabe, tinha o Dedé, que já veio com muito status, mas assim, o Ceará, o Dagoberto, o Borges, os caras que já estavam lá em cima, mas esses, olha o que é engraçado, esses caras que estavam lá em cima, que já vieram lá em cima, esses caras não foram os protagonistas, sim, os protagonistas foram, o Lucas Silva, que ganhou a vaga no meio de campo, Everton e Goulart, que importam, deitaram, deitaram, 2013, 2014, Everton e Goulart, cara, foi os caras, você fala, você fala do Dagoberto, pô, eu sou fãzaço da Goulart, você vai falar do Dagoberto, mas, você vai voltar e vai falar, não, mas o Everton, mas o Goulart, então esses caras foram crescendo, e o meu material foi crescendo, e aí, a camisa e a foto, eu trabalhava, eu tinha um estúdio, que era praticamente o tamanho do meu quarto, o estúdio era em Joatuba, era numa casa, era um cômodo, que era o meu estúdio, um outro cômodo, que era uma sala da nutricionista, a primeira sala era a recepção, uma sala maior, era um salão de beleza, no fundo tinha uma cozinha, e lá fora tinha a área, que a gente almoçava, que a gente lavava roupa e tal, as meninas do salão lavavam as coisas delas lá, e eu pagava aluguel disso daí, e o estúdio começou a não, a não sustentar o aluguel, então, um jogo, outro jogo, outro jogo, porque, cara, aqui a gente consegue fazer um casamento, sei lá, vamos jogar aí, valor X, 4 mil, 3 mil, você não vai vender um casamento, muito abaixo disso, a não ser que seja uma pessoa que você conheça, a não ser que você esteja começando, sim, 3 mil no casamento, 2,500, fechou, tá bom, o cara pagar aviso e tal, o casamento que eu fiz lá em Joatuba, o primeiro eu fiz a 750 reais, cara, então, assim, era diferente, aniversário, você vai fazer um aniversário aqui em Belo Horizonte, eu sei de orçamento aqui de 1.500, de 1.800 reais, primeiro aniversário que eu fiz em Joatuba, 150 reais, então, era um mercado muito mais baixo, que entregava pouco para eu me sustentar, e eu morava ali, as meninas iam embora do trabalho delas, eu colocava um lençol em cima do tablado que eu tinha, dormia ali, dava dia seguinte, sete e meia da manhã, tirava as coisas, guardava no carro, levantava do carro, tirava o carro da garagem, colocava na rua, porque aí já era um ambiente de trabalho, não podia mostrar que ali, que tinha sido minha casa, e, uma camisa, outra camisa, outra camisa, um jogo, outro jogo, terceiro jogo, uma camisa, só que isso, era de um jogador, de outro jogador, de mais outro, às vezes um não jogava, o outro também não jogava, então, não era certo, cada três jogos, eu tenho quatro camisas, então o negócio ia balanceando, peguei, acabou um jogo, peguei a camisa, chegava em Joatuba, mandava, conversava com um, com o outro, eu tenho uma camisa do Newton, por exemplo, camisa do Cruzeiro na época, custava 250 reais, olha, tem a camisa, e não tinha, e você não conseguia comprar a camisa de jogo, hoje você consegue montar na loja, uma camisa idêntica de jogo, é, o que que eu fazia? pô, eu quero essa camisa do Newton aí, pô, tá na mão, 300 reais, e falava 300 reais, bicho, cortando, cara, com medo danado, 300 reais, o cara falava assim, todo mundo, foi sempre, pô, tô passando aí pra pegar agora, pode ser? Pode ser, 300 reais era o meu aluguel, então, uma camisa, eu já garantia o aluguel do mês, às vezes eu não conseguia, quatro, cinco camisas no mês, às vezes eu conseguia uma só, duas só, porque às vezes o cara machucava, tava suspenso, seleção, então, não era sempre, não tinha um volume certo, e foi isso, cara, e aí, mais a sorte, né, o Cruzeiro encaixou, o Cruzeiro cresceu, meu trabalho cresceu, quando meu trabalho começou a destacar, uma pessoa da época que trabalhava no marketing, me ligou, eu já conhecia algumas pessoas que trabalhavam ali no apoio, que ficam ali no campo, que são do marketing, conhecia os, na época, os dois, os dois rapazes que faziam, que vestiam de raposão, conheciam o raposinha, isso tudo ajuda, é o relacionamento, isso tudo ajuda, os caras gostavam do, do meu trabalho, e eu trocava ideia com eles ali, brincava, conversava e tudo mais, um dos meninos que era o raposão, indicou meu trabalho pro coordenador deles, o coordenador deles me ligou, Vinícius, você pode vir aqui na sede pra gente conversar? Cara, eu não tinha internet direito no celular, eu não sabia onde ficava a sede, em Belo Horizonte, eu era o cara que vinha pra Belo Horizonte, cara, eu tinha medo do anel, eu ia pro Mineirão, eu passava pelo Amazonas, entrava no Pagestá, pra sair do Mineirão, não entrava no anel, e pô, eu vou, óbvio que eu vou, cheguei na sede, não sei como, numa suadeira danada, me levaram no terceiro andar lá, que é onde fica o pessoal do marketing, me colocaram uma salinha lá, que lá, eu não sei como que tá lá hoje, mas eram divisórias, e eu entrei na divisória, e eu ficava olhando por alto assim, e eu via todo mundo trabalhando, eu falei, caralho, que top, tô dentro do cruzeiro, tô no cruzeiro, né, que viagem, aí, chegou com o raposão, sentou, e aí, vim, não sei o que lá com ele, eu tinha liberdade, aí eu já dei uma tranquilizada, aí chegou o coordenador dele, o coordenador dele chegou, a bobagem que eu vou falar, mano, com o iPhone, óbvio, como se, pra mim, era coisa de outro mundo, cara, o cara pegou o iPhone, começou a conversar, falou, ó, abriu a galeria dele, foi passando, meu celular nem, nem passava foto, aí ele começou, cara, sem exagero, ele deve ter passado umas 30, 40 fotos, dessas 30, 40, acho que, duas ou três não eram minhas, e aí ele falou, tá vendo, todas essas fotos aqui eu gosto, aí colocou o telefone no chão, e falou assim, é, tem alguma sua aqui? Aí eu falei, bicho, quase todas, quase todas, e eu com vergonha de falar quase todas, cara, minha perna debaixo da mesa, minha perna ficava assim, ó, o meu beijo, ele fazia assim, ó, aí ele falou, pois é, cara, são as fotos que eu gosto, eu como coordenador, são as fotos que eu gosto, e eu queria essas fotos no cruzeiro, é, porque essas fotos a gente vê na internet, os meninos salvam e mandam, o pessoal do design, a galera que vai publicar, eles não precisam fazer nada, eles pegam a foto, e publicam, ou editam, colocam, faz a arte, cara, já chega, o material já chega pronto, é isso aqui que eu quero dentro do cruzeiro, porque a gente recebe muita foto, só que aí o designer que tá fazendo um cartaz, uma outra coisa, ele tem que parar, tem que editar, tem que recortar, tem que fazer não sei o que, ele perde tempo com isso, então, cara, eu quero seu trabalho aqui dentro, eu não conseguia falar sim, aí eu tentava falar, aí ele falou assim, ó, só que, só que, só o mais é que complica a vida, apareceu a vírgula, aí ele falou, só que a gente não pode pagar, aí eu falei, mano, se o cruzeiro não pode pagar, quem que pode? É tipo isso, né, velho? Quem que vai pagar então? Porra, tá tirando, velho. Quem que vai pagar? Mas, eu falei, mano, olha a oportunidade que tá abrindo, na minha frente, cara. Sim. Eu era lá de Mateus Leme, morei em Itaúna, morei em Joatuba, não fiz curso de porra nenhuma de fotografia, não estudei nada, aprendi a mexer na câmera, fuçando, com o Dudu dando dica, meu ex-chefe dando dica, mas assim, olha onde eu tô, cara, eu tô dentro da sede, se eu contar isso pros meus amigos que jogam bola comigo, eles vão pagar a minha pelada, eles vão pagar a minha cerveja pelada, cara, eles vão me achar o máximo. Com certeza. Aí eu falei, cara, olha onde eu tô. Aí eu, acho que eu raciocinei rápido, sabe? Eu falei com ele, falei assim, cara, vamos tentar o seguinte, você consegue matar o meu gasto que eu tenho vindo de Itaúna pra cá, de Joatuba pra cá? Ele falou assim, qual que é seu gasto? Nessa época eu não tava com, essa época foi antes das camisas, eu tava em Itaúna ainda. Eu falei, cara, meu gasto é 50 reais de gasolina e 10 reais de água. pedágio. Tem mais alguma coisa que eu gasto pra comer, é um tropeiro que eu como aqui, mas aí, relaxa, não se preocupe com isso não. Se você pagar o meu combustível e o meu pedágio, fechou. Aí ele falou, 60 reais? Eu falei, é. 60 reais por jogo, fechei com ele. Aí, primeiro jogo, pá, foto, Facebook do Cruzeiro. Instagram eu nem usava direito não, cara. Facebook do Cruzeiro. Ih, printei, mostrei pra todo mundo, cara, lá, lá, meu nome lá no Instagram do Cruzeiro, lá, lá, top, não sei o quê. Isso foi me dando, foi me dando visibilidade. Ao mesmo tempo, a minha responsabilidade de entregar um material pro Cruzeiro usar, um cara que nunca tinha, nunca tinha colocado foto em lugar nenhum do mundo, só nas minhas redes sociais, era maior. então eu tinha que produzir bem, porque à medida que o clube foi crescendo no ano, era o meu material que ia, cara. Então, pra mim foi muito bom, financeiramente não, óbvio. Sim. mas foi o que me deu visibilidade, foi uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vida até, se for pensar, pro cara que saiu lá do interior, veio pra cá, e tá prestando serviço pro Cruzeiro. E aí os jogadores foram nessa onda também, cara. Aí veio o contato com o jogador, e começou a rolar. Mas teve a virada, quando você foi oficialmente, fotógrafo do Cruzeiro, quando você saiu dessa, meio que, digamos, parceria pra algo mais efetivo do Cruzeiro. É, é aí que eu vou apressar, que no final de 2013, o Cruzeiro, minha sorte de novo, Cruzeiro campeão. Eu botei foto no livro, oficial do clube. Verdade, seus livros, né, cara? Sem eu ser o fotógrafo oficial do clube, sabe? Sim. Eu estava servindo. É, capa do livro, e mais 49 fotos lá dentro do livro. Eu vendi essas fotos, não foram dadas. Sim. É, com o valor desse, dessa, desse livro, é, acho que eu fechei com eles, o valor, o pacote de foto, mais, acho que 10 livros, eles me deram, que eu presenteei umas pessoas que, sim. me ajudaram, e outros eu vendi, porque, querendo ou não, era 100zinho que o livro valia. É, uma graninha. E, com o dinheiro desse, desse livro, eu comprei minha 5D Mark II. Então, pum, transformei em equipamento. 2014, foi o ano de, é, afirmação dos caras. Sim. A gente ganhou ali, a gente sacou aqui, mas esse ano, a gente tem que mostrar que a gente, que não foi só, a mesma coisa aconteceu com o meu trabalho. Eles foram, jogadores foram, o meu trabalho foi. Cruzeiro campeão de novo, meu trabalho tá aqui, com eles de novo. Livro, capa do livro, de novo, de 2014. 2015, o Lucas foi pra Espanha. É, cara, não, mas esse é um episódio que eu quero que você conta, ele específico, eu vou fazer um corte desse, porque o dia que você me contou essa história, velho, você lembra, velho, você acha que você tinha um escritóriozinho na rádio, não sei, eu fui pegar um equipamento com você, era só pra pegar e ir embora, nós ficamos uns 15 minutos a me contar essa história do caralho, segura essa história. Porque foi bem recente, 2015 foi que logo, depois dessa história, eu recebi uma proposta de emprego pra trabalhar em Belo Horizonte com futebol. Então, foi outra coisa que me deu um salto, sabe? E aí, beleza, 2015 fui lá, viajei e voltei. Aí, 2015, o ano foi legal, mudei pra Belo Horizonte, já mudei, assim, meu perfil de trabalho, que eu era publicitário, sem ter estudado publicidade também, mas eu era, trabalhava com publicidade lá na agência, vim pra Belo Horizonte, trabalhar com futebol. E aí, em 2017, cara, eu já tava pensando assim, pô, eu já tinha conseguido com o Cruzeiro, cem reais por jogo. Acho que no último ano, tava cem reais. Só que eu entregava, eu pegava, acabava o jogo, eu pegava o cartão de memória, eu entregava pro cara, o cara baixava todo o material, salvava no arquivo do Cruzeiro, por cem reais. Aí, eu comecei a achar, que tava pouco. Aí eu tentei dar um, uma mordida, né? Chamei o coordenador, que é muito amigo meu até hoje. Cara, todo mundo gosta do trabalho, já tô com o trabalho com vocês aí, desde 2013, já era 2017. a gente teve um reajuste. Pô, tô entregando todo o meu material, o arquivo em roll pra vocês, dependendo do jogo, 800 fotos, 900 fotos, não tem como. Dar uma valorizada aí, dar uma melhorada, pra dar uma ajuda. Agora eu tô em Belo Horizonte, tem aluguel, não sei o que. Cara, não dá. Não consigo mexer mais nada nisso. Vamos fazer o seguinte, então. eu vou terminar de fazer as fotos da Copa do Brasil, porque o Cruzeiro tava indo bem na Copa do Brasil, mas a partir de hoje, Campeonato Brasileiro, eu já não faço mais pra vocês. Pode ser, que você me paga a Copa do Brasil, os jogos que eu fizer, devia tá faltando ali, sei lá, quatro, cinco jogos. Pra o Cruzeiro ter o material, o mesmo padrão de material, e eu também ter o material, caso chegasse o meu final, caso com os campeões, eu tomo um padrão. O cara falou, não, beleza, do jeito que você quiser, cara. Aí, pacotinho de sorte de novo, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil em 2017. Aquele jogo, da final, era o meu último jogo fotografando pro Cruzeiro. Era o último jogo que eu tinha parceria com eles. Acabou a Copa do Brasil, acabou o Vinícius Silva com o Cruzeiro. E ali, cara, eu fiz muito quadro, esses quadros aqui, cara, eu vim de, só pro Thiago Neves, eu vim de quatro desse tamanho que parece que é pequeno, mas ele tem um e vinte por oitenta. Ele é grande, ele é grande, ele é grande. Ele é muito grande. E aí, como eu já não tinha parceria com o clube mais, eu já tinha separado, então, já tava começando a ficar financeiramente complicado pra mim em Belo Horizonte. aí eu falei, mano, quer saber, essa grana aqui dos quadros do Thiago Neves, eu consigo me manter em Belo Horizonte até janeiro. Isso era outubro. Consigo me manter até janeiro. Se janeiro pintar alguma coisa, sei lá, voltar a fotografar casamento pra alguém, qualquer coisa, que eu não vá passar aperto, porque eu atrasar um mês de aluguel, dez dias de aluguel, a multa é alta. Se eu atrasar cartão de crédito, é caro. Eu pagava caro na época. Se eu não conseguir nada até janeiro, eu pego minhas coisas, já tinha vencido o contrato de aluguel mesmo, eu não tinha multa, pego minhas coisas, boto o gato na mochila e meto o pé. Borel? Pego o borel, tá dormindo em algum lugar aqui. Se não aparecer nada, eu vou embora. volto pra Matheus Leme, pô, Matheus Leme tá aqui perto, qualquer coisa que pintar, enfim. Janeiro de 2018, eu prestava serviço pra uma empresa de agenciamento jogador, teve um campeonato em São Paulo, eu fui pra São Paulo pra trabalhar. Fiquei lá uns dias, quando eu voltei, um dia depois que eu voltei, me chamaram, lá do Cruzeiro. Cara, você edita, além de foto, você faz vídeo? Faço. Você edita vídeo? Edito. Então vem na própria aqui que a gente tá querendo trocar uma ideia com você. E assim, eu já sabia de um burburinho, de alguns jogadores que queriam me colocar lá, queriam me ajudar a entrar porque eles gostavam do meu trabalho, já prestavam serviço pro clube. Então eu já sabia de um burburinho. Aí o... Convenhamos, ô Vini, convenhamos, velho, que demorou até, né, mano? Demorou, porque a gente sabe que essa parceria com o Cruzeiro sempre foi muito... Você sempre se doou pra caralho pro Cruzeiro, tá ligado? Como você falou, você fazia isso também pra América, pra Atlético, claro, mas você tinha uma evidência muito grande, você era querido lá dentro e demorou bastante pros caras tomarem essa atitude, vamos ser bem sinceros. Eu sempre achei que demorou. Em 2015 tiveram a oportunidade de me contratar e não contrataram. Foi onde eu desanimei. Aí veio a viagem, aí eu falei, peraí, tem alguém olhando o meu trabalho no futebol, eu vou insistir mais um pouco. Aí tiveram outras, acho que tiveram mais uma ou outra oportunidade de me contratar e não contrataram. E eu falei, mano, tô aqui, os caras estão... Tô aqui, fazendo o meu. Feliz da vida, tô entregando tudo que eu posso. E aí, 18, me chamaram. Aí eu falei, pô, vamos ver, né? E já me chamaram assim, você começa a diatal. É mesmo, né? Não fizeram assim, pô, você quer ganhar tanto, você quer trabalhar tantos dias, você quer ir, você começa a diatal. Eu falei, irmão, se eu não souber filmar, diatal, eu vou chegar aqui em pica da filmagem. Se eu não souber editar, eu vou chegar aqui editando até... Bicho, eu vou editar propaganda que apareceu na televisão lá, velho. Eu vou editar no pensamento. E fui, cara. E aí, comecei a trabalhar lá em janeiro, final de janeiro, de 2018. Fiz minha primeira viagem com o clube num jogo de libertadores no Chile. Ó que do caralho, velho. assim, tava tranquilo, mano. Tava... Porque o clube não levava fotógrafos, não levava ninguém. Eles ainda tinham a empresa terceirizada que parou de fornecer material nos jogos aqui, mas nos jogos só a empresa que fazia. É, normalmente contratavam fotógrafos de lá, né, velho? Normalmente eles contratavam fotógrafos de lá, eu tô ligado. A empresa que o Cruzeiro contratou, contratava um fotógrafo na cidade. E aí, começaram a levar, mas levavam só o Haddad. O Bruno Haddad, isso. É, começou só o Bruno Haddad a viajar. E eu nunca, cara, sincero, nunca tive essa vaidade, esse ego todo de, ah, ele vai, eu tenho que ir. Sim. Ah, é... Nunca. Tanto que nunca tive, nunca quis apressar nada, tanto que eu fui ser contratado do Cruzeiro em 2018 prestando serviço pra eles desde 2013. Sim. Então, assim, pra mim, cara, tudo vai na hora certa, sabe? É, mas parecia pra quem tava de fora que vocês dividiam bem, cara. Quando ele ia, ele fazia foto e vídeo, quando você ia, você fazia foto e vídeo, eu acho que parecia, pelo menos pra quem tava de fora, parecia que era algo saudável, assim, tá ligado? Isso aí foi tranquilão, cara. Só que no início é só ele que viajava. E eu ficava de retaguarda aqui, tipo, pra fazer post no Instagram, pra fazer alguma coisa, pra receber imagem e mandar pra assessoria do clube. Então eu ficava na retaguarda, sempre, cara. E aí, pô, Benito, próxima viagem você que vai. Aí eu, tá. Nossa, caralho, próxima viagem é lá um, Libertadores, Cruzeiro morto em Libertadores. Cruzeiro já tinha feito dois jogos, tinha empatado com o Racing, não, tinha perdido pro Racing, tinha empatado com o Vasco, aqui no Mineirão. Aí eu, caralho, mano. Cruzeiro tava morto na Libertadores, era um jogo pica, assim, de, pô, se perde lá, dava adeus, praticamente adeus na primeira fase. E eu, não, tranquilo, velho. Fazer foto, fazer vídeo é o que eu já faço no dia a dia. Então, tranquilo. Meu irmão, cheguei na toca, tranquilasso, cara, tranquilasso. O equipamento tava tudo carregado, eu tenho uma camerazinha pequena, tipo uma GoPro, na mão, se precisar, tudo, cara, eu tava com todo meu roteiro de viagem na cabeça, prontíssimo. Sentei lá na escadinha, lá esperando a hora de ir pro ônibus, aí chegou o coordenador na época, sentou do meu lado, muito parceiro meu, muito tranquilo. Assim, na época ele, ele gostava muito do meu trabalho, eu gostava muito do trabalho dele, sentou do meu lado, falou assim, ó, você tá ligado na responsabilidade que você tem, né? Ó, que resposta, Eu falei, não, cara, tranquilo, suave. Aí ele falou assim, pois é, porque a responsabilidade não é só em produzir, a responsabilidade é ir, produzir num tempo muito bom, entregar num tempo muito bom, entregar um material muito bom, porque você não ia nessa viagem, essa viagem era do Bruno de novo, só que eu e mais um aqui, a gente brigou pra te colocar nessa viagem. Ó, que do caralho. Tanto que, tiveram que trocar nome de passagem, tiveram que fazer tudo pra você. Bicho, ali, ali eu tive que apoiar um joelho no outro aqui, ó, pra conseguir ficar em pé, velho. A perna bambiou, e agora, bicho? E agora? cara, eu saí aqui produzindo material, saí filmando daqui no aeroporto, no aeroporto, dentro do avião, cheguei dentro do avião, cara, eu peguei meu computador, baixei minhas coisas todas de vídeo, baixei as fotos, separei foto pra lá, vídeo pra cá, o que que era a prioridade? Foto, é mais rápido, é mais prático, separei, editei, exportei direitinho, deixei na pasta, vídeo, baixei todos os vídeos que eu tinha feito até então, que aí chegou uma hora dentro do avião, que um já tá jogando, o outro assistindo filme, o outro já tá dormindo, você já não tem mais o que fazer ali também. Sim, sim. Aí, ó, não sei quem é não. Aí, baixei tudo, enquanto a galera tava descansando, dormindo, eu baixei, comecei a separar o material, já editar o material de vídeo, da saída da toca, aeroporto e dentro do avião. Deixei tudo compacto ali já, chegou lá, desembarcando, descendo e tal, fiz imagem, chegou no hotel, aí, chega no hotel, todo mundo vai lá pro refeitório, janta, cara, ritmo frenético, né, mano, frenético. Subi pro quarto de hotel preocupado com a internet, porque eu tinha, o cara falou comigo antes de sair, antes de entrar no ônibus, você tem que entregar muito rápido, eu já tô no Chile, velho, o cara vai achar que eu tô comprando vinho, né, aí, subi pro quarto de hotel, mano, e agora, será que tem internet, como é que eu vou pedir internet, porque você vai falar, às vezes você vai conversar, o cara não vai entender, você não vai entender o que o cara vai falar, aí eu cheguei, consegui conectar, a internet voando, graças a Deus, mano. editei o material quase que assim, instantâneo, velho, subi pro YouTube, a gente subia privado, a gente tinha um grupo, ó, galera, entra aí, analisa, vê se não passou nada, se tiver ok, já libera. O material da viagem tava no ar, antes dos jogadores tomarem banho dentro do hotel, lá no Chile. Foi assim, ó, e aí dia seguinte treino, a gente treinou no estágio do Colo-Colo, aí, mano, aí você falou, cara, do caralho, assim, de ser saído, de ser conhecido, sabe? Pô, do estágio do Colo-Colo, velho, com a cordilheira dos Anzes de fundo, assim, do caralho, velho, Olha pra você ver o que a fotografia te proporcionou, né, mano, é do caralho, né, velho? E aí saiu, a gente saiu do estágio do Colo-Colo, a gente foi pro estágio do jogo, que é o estágio nacional. E aí, cara, eles já tinham me falado, e eu já tinha pesquisado um pouco também, que lá no estágio nacional do Chile, foi na época da ditadura, que eles pegavam a galera lá, os revoltados, prendiam dentro do estágio, debaixo da arquibancada, e eles davam um fim nas pessoas ali, cara. Então ali virou um templo, tanto que lá é fechado, uma parte da arquibancada ela é fechada, com grade, que é quase que um santuário, que as pessoas, nas épocas certas, não sei se eu vou ficar falando bobagem, mas nas épocas certas, colocam lá foto, coroa de flor, fazem as rezas delas lá, acendem velas, é um pedaço da arquibancada fechado. E eu já fui sabendo disso. Aí, cara, cheguei no estágio, fiz as imagens dos caras lá, reconhecimento de gramado, e fiz umas imagens daquele espaço, daquele santuário ali, que hoje é. Na época foi uma coisa muito pesada. É, o que deve ter de fantasma ali, meu amigo. Você não curte, né, mano? Tô fora, meu mano. Corro da life. Pra mim é de boa. Eu tenho mais medo dos boletos aqui de uns caras vivos e depois de ter de casa. Ah, na maré que eu tô, corro dos dois, meu brother. Aí a gente foi pro hotel, aí olha o que aconteceu, cara, o Maldonado foi visitar o Cruzeiro. Do caralho. Pô, o Maldonado. Aí, Vini, o Maldonado tá no hotel. Já desci, cara, vestir o bus do lado da rua, com um pênis, com um pé de meio, outro não, vão gravar com o Maldonado. Tem pauta? Não. O que que a gente vai? Ah, vamos sentar, vamos conversar com ele, cara. E aí, quando eu tinha essas entrevistas, assim, o assessor sentava, o assessor fazia umas perguntas, a gente fazia esse material, mais no ritmo de bate-papo, assim mesmo. Sim. Deixa o cara falar, deixa o cara falar de Cruzeiro, que pra gente, o importante é ele falar do Cruzeiro. E aí eu lembrei do estádio, falei, porra, mano, vou botar, vou sapecar isso aqui, vou pedir pra falar daquilo lá, daquela época que marcou o povo chileno. E o Maldonado, ele foi jogador do Colo Colo. O estádio é da Laú. Então, assim, é o rival dele, cara. Sim. Era meio complicado de colocar ele pra falar da parte histórica do estádio rival. Do rival, é. Só que a gente conseguiu, a gente conseguiu mostrar pra ele que a gente precisava, assim, de uma palavra, não de um jogador, a gente precisava da palavra de um chileno. Massa. De uma pessoa que sentia aquilo ali, que sentia, aí ele falava, ele falou com a gente, cara, toda vez que eu entro no estádio, eu sinto uma força muito diferente. Porque é uma coisa que representa o povo chileno. Cara, foi, assim, sensacional. A gente fez um material, um material, assim, muito rápido. Eu tinha uma liberdade muito boa com os jogadores. Eu deixei a minha câmera, a camerazinha, com o Lucas Silva, com o Dedé, com os caras, e eles começaram a fazer gracinha, com a câmera. Me viam com a câmera, o Lucas, cara, o Lucas sentou, eu sentei aqui no avião e ele sentou logo do lado. Aí ele abaixava, assim, pra galera não ver na poltrona, ele falou, Vini, Vini, fica de olho, fica de olho. Aí ele pegava os travesseirinhos do avião e falava, assim, no Dedé. E pá! E aí eu jogava um travesseiro no Dedé, aí o travesseiro voava de lá pra cá. Então, assim, acho que eles, acho que eles tinham uma liberdade comigo também. Sim. Conseguiu produzir um material muito legal num tempo muito curto. E, pô, o Cruzeiro chegou lá e empatou o jogo, ou ganhou o jogo, não sei, empatou o jogo lá, que deixou o Cruzeiro vivo. E aí, depois voltou, ganhou, fez 7x1, 7x0 na Laúque, no Mineirão, depois deslanchou e foi bem, né? Até uma certa fase da Libertadores. Então, foi um jogo que, pra mim, foi o meu primeiro, que era uma pressão, que me colocaram uma pressão há 10 minutos antes da viagem. Mas, cara, deu tudo certo, eu consegui desembolar tudo assim, e, pô, uma viagem internacional, cara. Primeira viagem com o clube, com o clube que eu torço. Aí, foi, pô, Recife, Maracanã, Chapecó, Santos, conheci, pô, Vila Belmiro, São Januário, Arena Condá. Você foi pra todos, você foi pra todos os estados do Brasil. O Cruzeiro julgou, né, no tempo que você tava ali como fotógrafo, você conheceu todos, cara. Olha, eu não conheci a Arena do Grêmio, não conheci a Arena do Allianz Parque de Palmeiras. Há dois estados, pô. Eu também não, o Pereira não, assim, foram poucos, cara. Pouquíssimos, pouquíssimos. Se a gente pegar por estado, Barradão e Fonte Nova, o Beira Rio, em São Paulo, Vila Belmiro, Morumbi, Pacaembu. Então, assim, muito, cara, muitos estados, cara. Isso aí é... Não tem o que pague, sabe, de experiência. E sabe o que é mais legal, cara? De chegar, por exemplo, em Recife e os fotógrafos caralho, você, não, porra, velho, sou eu, cara. Os caras de monopé, de 300, e eu de monopé, meu monopé, eu prendia ele, ele descia. Aí, ou eu tinha que descer, ou eu tinha que subir. Os tripé, os três pezinhos de galinha que tem embaixo ali, né, dois quebrados. Então, ele era um monopé mesmo, cara. E sem banquinho, sentava no chão. Os caras com, tipo, muito mais estrutura, qualidade de fotografia boa. Porra, é que eu sei que eu te sigo, não sei o que lá. Isso que é legal, sabe, velho? Você chegar num lugar que você nunca viu a pessoa e a pessoa gostar do seu trabalho, velho. Aí, a parte do relacionamento, sabe, você responder um cara, um fotógrafo te manda uma mensagem que gosta do seu trabalho, você responde ele, você conversa com ele, você entra no Instagram, você vê o trabalho dele. pô, cara, seu trabalho é melhor que o meu, cara. Você, pô, para que chove, velho. A hora que você chega lá, cara, pô, quantos lugares que eu viajei, cara, que eu não consegui levar banquinho, que não podia fotografar, né, brasileiro, não podia fotografar. sentado no chão e nem em pé. Pô, velho, os caras da cidade, os caras me salvavam, velho. Ah, pô, chegava lá e esquecia alguma coisa. Os caras salvavam, velho. Então, assim, eu tenho muitas amizades, cara, com pessoas que eu vi uma vez na vida, de uma viagem que eu fiz no clube. Isso é o que fica, sabe? Você ganhou dinheiro ou não, eu não ganhei, mas se você ganhou dinheiro ou não, no final das contas, pra mim, o que vale é a relação. Isso aí, não tem o que pague, velho. E aí, foi 2018, é, o Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil, é, o que eu tenho de legal, de muito legal, disso aí, cara, eu ganhei as medalhas. É, isso é muito massa, velho. Porque a geração, a geração, dá, dá, entrega na hora, e depois manda uma cota maior pro clube. E vamos, e vamos, e vamos ser bem sinceros, melhor do que a medalha, é participar da festa, depois que é campeão, meu irmão. O fotógrafo participa de festa? Ah, fala comigo que não participou, nem de uma. Cara, falar com você, ó, o Cruzeiro ganhou o Campeonato, o Campeonato Mineiro de 18. Eu sou péssimo de cabeça, velho. Não lembro de festa, não lembro de festa. Teve depois do clube, que faz na, que alugam. Copa do Brasil. É, que vai pro Porcão, que vai pra esse resenha aí, pô. É, isso aí eu achei. Agora sim, Copa do Brasil de 18. Pô, Cruzeiro ganhou do Corinthians, segundo ano seguido. Um marco, assim, o maior campeão da Copa do Brasil. Você voltou com o time, não voltou com o time, e teve aquela carreata cabulosa. Pô, aquelas fotos, é foda, aquele dia deve ter sido cabuloso, mano. Fui e voltei, cara. Assim, caralho, velho. Só que, enquanto, teve festa lá no, no, no gramado, festa no vestiário, o que que você tá fazendo? Aí sim, aí é a hora de você estar trabalhando. Meu, fala na volta, depois daquela resenha que ninguém vê, que a imprensa não fica sabendo. Aí deixa eu chegar. a galera chega no hotel. Ah, vou pro refeitório do hotel, aí tem lá, som alto, comida liberada, tem cerveja pra quem quer beber cerveja. Sim, todo mundo é filho de Deus. Vai trabalhar, vai mandar as fotos. Foto de jogo, meu irmão. Enquanto, enquanto tem um abrindo um champanhe, ele tá abrindo um champanhe e perguntando aqui, tem foto minha. É verdade. durante o jogo, você entrega o básico. Sim, sim. Mas depois teve, teve na casa de show, teve a festa, aí beleza, rolou, aí rolou um buffet japonês, 080, não bebi, acho que eu não tava nem bebendo na época, eu tava com problema nos olhos, eu nem bebi não. Mas assim, festa, cara, você tava na resenha. Campeonato Mineiro de 19, olha essa resenha boa aí, cruzeiro campeão, em cima do Atlético, na independência. É o primeiro título que alguém ganha em cima do Atlético lá dentro. Festa? Festa, vamos pro porcão. Aí chega lá no porcão, começa a baixar foto e tal. O que que acontece? Dia seguinte, viagem pra Venezuela, filhão. Não, é mesmo. Praticamente virado. Venezuela, na época lá de, quase que em guerra lá. É verdade, cara. Supermercado fechado, tudo, galera saqueando as coisas, carro de exército na rua. Então assim, ganha um título um dia, no outro dia você já tem que produzir outra coisa diferente, outra pegada, já mudou, já vira a chave, sabe? É difícil da gente, vida de clube, cara, é difícil de ser, você fotografou um treino hoje. Se você teve algum problema e não baixou essas fotos, não conseguiu entregar por algum, você saiu do treino e foi pra outra coisa, pra cobrir outra coisa do clube, outro evento do clube, essas fotos do treino morreram, acabou. Não vai fazer de novo. Por quê? No dia seguinte já é outro treino, já é outra coisa, já é outra atividade lá, ou às vezes é jogo, então morreu, acabou. Então é legal por isso, sabe? E o altos e baixos, eu acho que é legal também, cara? E você pode viver isso, exatamente o alto e o baixo do Cruzeiro. Infelizmente, quando o Cruzeiro caiu, você também fazia parte da equipe. Como é que foi também esse outro lado da moeda que você ainda não conhecia, vamos dizer assim, que é, infelizmente, pra um clube de futebol, o pior cenário possível, né, cara? É. É, cara, assim, eu acho que pelo meu jeito de trabalhar, pelo meu jeito de me relacionar com as pessoas, eu fazia o meu trabalho, sabe? Eu não tinha, ah, que o Cruzeiro tá em crise administrativa, não sei. Não é problema seu, né, velho? Não sei de nada, porque eu tô aqui pra fazer o meu. Não sou o cara de fofoca, de leve trás, de ficar lendo jornal, imaginando, nada, cara. Até por isso, pra você ser assim, é que você sempre teve um relacionamento bom com os jogadores, né, velho? Porque eles te tratam exatamente como uma pessoa próxima que não faz esse tipo de coisa de leve trás. Por quê? Já tem muita gente fazendo isso, cara. Por que que eu vou chegar e vou fazer? Lógico, lógico. Só vai se queimar, né, velho? Não vou, cara. Então, assim, o meu dia a dia, cara, pensa, você trabalha, você trabalha numa empresa normal, como se o clube fosse de outro mundo. Mas, assim, você trabalha numa agência, publicidade, uma agência de carro, vão sair, tudo aí. Sim. você chega lá num dia que você não vendeu nada, no outro dia você não vendeu nada, uma semana sem vender nada, um mês sem vender nada, seu chefe já tá de cabelo arrepiado, cara, já tá dando patada em todo mundo. Você é funcionário, o que você tem que fazer? Chega um cliente, nossa, você tem que fazer o quê? Botar o sorrisão aqui, chegar, atender, conversar, como se você estivesse vendendo o mês inteiro, cara. O meu trabalho era produzir conteúdo pro clube, com o jogador, produzir conteúdo de treino, produzir conteúdo de jogo. Então, cara, eu tinha que estar todos os dias alegre, feliz, disponível, precisa gravar com, exemplo, com o Fábio, vai gravar agora. Aí ele fala assim, não, agora eu não quero, eu vou pro vestiário, vou tomar banho. Aí você tem um monte de coisa pra fazer, aí acaba duas horas depois, você perdeu o almoço no CT, você tá fechando as coisas pra vir embora pra almoçar em casa. Não, quero gravar agora. Você vai falar, não? Cara, você tá ali pra produzir, cara, você tem que se adequar, sabe, se adaptar. Pô, o time perdeu um jogo, perdeu outro jogo, perdeu outro jogo, perdeu outro. Você vai fechar a cara? Você vai parar de fazer foto? Não pode, cara. Você tem que, primeiro, passar, tentar passar positividade pras pessoas que estão ali do seu lado, que estão sentindo mais a fase do time, porque eu tentava não me ligar nisso, sabe, ganhou, quando ganha, é fácil, quando perde, pô, então se quando ganha, eu me mantinha aqui, eu não tava aqui, quando perde, eu não posso vir aqui, eu tenho que me manter aqui, quem falava muito isso, era humano, cara, dessa regularidade, sabe, de não extravasar no bom e não se abater no ruim. Ele tinha uma frase que ele falava, depois eu vou até perguntar o Faleiro, que era uma frase que a gente usava de vez em quando entre a gente. então meu trabalho era isso, cara, é óbvio que foi ruim tudo isso que aconteceu, até porque depois disso, eu imagino que por conta disso eu acabei saindo do clube, mas assim, Ah, mas que não foi só você também, foi uma coisa que foi um efeito demandado que era natural de isso acontecer pela situação do clube. Cara, foram quase 150 pessoas demitidas. É, foi foda. Então, infelizmente, dessa vez não tem o pacotinho da sorte ali, mas infelizmente, dessa vez o meu nome estava na roda e cara, você falou, você falou, quando eu comecei a falar do Cruzeiro, você falou, demorou muito a acontecer. Eu falo que aconteceu na hora certa, porque tudo que eu conheço, quando eu entrei no Cruzeiro, para trabalhar no Cruzeiro, no dia a dia do Cruzeiro, eu estava pronto, cara. Sabe, você conhecer picuinha de jogador, picuinha de diretor, você conhecer quais os jogadores têm mais afinidade para a foto, quais jogadores não fazem questão da foto. Então, assim, quando eu entrei, eu já estava completamente, assim, calibrado para aquilo ali, cara. Eu sempre fui um cara muito estressado de dar patada, de não dar bom dia, de... Sempre fui, assim, na minha adolescência. Algumas coisas me moldaram, se eu falo que eu sou estressado, você não acredita. É verdade. você só me conheceu rindo, brincando, cantando, bêbado, ajudando bêbado. É verdade. Eu fui, eu falo, evoluindo, até chegar num ponto de conseguir trabalhar dentro de um clube de futebol, que tem vaidade aqui em cima, o ego aqui em cima. Se você faz uma foto, como eu tinha muita intimidade com o jogador, muita liberdade com eles, às vezes eu fazia foto de algum, em alguma situação mais constrangedora ali, às vezes o cara fazia um lance de treino, sabe? Às vezes uma cara mais, uma careta ali, alguma coisa, eu tinha a liberdade de mandar pra ele e brincar com ele. Sim. E tinha a noção que aquele material tinha que ficar entre eu e ele. Porque se vai pra outra pessoa, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra, caiu na internet, virou meme, virou zoeira, é a imagem do cara aqui, ó. Então, todo jogador tem a sua assessoria. Eu era assessor de todos eles. Sim. Porque o material que a assessoria usava, quem produzia era eu, basicamente era eu, e o Bruno Haddad. A gente não tô falando de mim assim, que eu tô falando do meu pai. A equipe como um todo, é. É. Então assim, a gente tinha um cuidado muito grande com a imagem de outras pessoas, cara. E do clube também, né, velho? Você tinha essa responsabilidade ainda maior, porque igual você tava falando desse exemplo, se eu tô lá como um fotógrafo de agência e faça a mesma foto que você fez do movimento, de uma pose que não seja favorável ao cara e posto, tudo bem, né? Você vai vender. Tudo bem. Inclusive pra você que tá fazendo um fotojornalismo, você fez... É uma boa opção, é. Você vende, você vende. O que é polêmico, vende, cara. Mas você ainda tem a responsabilidade de estar produzindo o conteúdo oficial do clube. Você não pode, né, o próprio clube divulgar algo que vai denegrir ele, né? Vamos colocar assim. É até uma discussão que a gente começou a levar lá dentro num tempo pelo seguinte, eu era contratado do clube, eu tinha que produzir o material do clube. Sim. Só que, até pela minha relação com os atletas, pô, eu fiz a foto de um, fiz a foto de outro, eu entregava esse material pra eles. E eles mandavam pra assessoria. Então, eu indiretamente, a minha função era clube. Mas indiretamente, eu cuidei da imagem de todos os jogadores que passaram pelo Cruzeiro. Sim. No tempo que eu trabalhei lá. Porque eu entregava o material pra eles, era o material que eles colocavam nas redes sociais deles, não deixei passar nada que fosse ofensivo a eles. Então, eu cuidei, eu preservei a imagem deles. Sem dúvida. Então, eu fui assessor de todos eles, cara. E a comunicação faz isso, cara. A comunicação cuida da imagem de quem ela trabalha ali. A comunicação do clube cuida da imagem do clube, instituição, cuida da imagem do atleta que não tá bem. O cara tá... Olha uma coisa boba que a gente fazia. Pô, o cara não foi bem no jogo, no dia seguinte no treino não tem foto dele, cara. Em rede social do clube, em flicker do clube, não tem, cara. Por quê? A gente posta uma foto do cara, ah, esse lixo, esse pé de pau, esse não sei o quê, esse cara... Ah, a gente preservava o cara ali. Preserva, é, preserva o jogador. A gente tira o atrito dele com a torcida. Aí o cara foi bem um jogo, outro jogo, aí a gente já começa a mostrar ele de novo no Instagram, num álbum de foto, às vezes ele é o primeiro, às vezes ele é o segundo. A gente já começa a mostrar de novo. Por quê? A gente já traz ele pra perto da torcida. Cara, uma coisa que a gente fez com o Mano, o Mano, a gente demorou os processos, assim, a viajar, a começar a produzir material dentro de vestiário, tudo foi... foi passo a passo. O que que foi legal, cara? A torcida do Cruzeiro tinha uma birra com o Mano do Mano ser retranqueiro. Sim. O Mano é retranqueiro. O Mano, o Cruzeiro faz um a zero e retranca. O Cruzeiro é retranqueiro. Faz um a zero e retranca mais. Aí a gente começou a mostrar a pré-eleção dele. A gente começou a mostrar a pré-eleção do Dudu. A do Mano, não. A gente mostava a pré-eleção do Dudu e a rodinha de jogo do Mano depois do jogo. acabava o jogo um a zero ele forçando. Fez um a zero organiza, volta, organiza, mas sai e faz outro. Faz mais outro, mata o jogo. Aí a gente começou a tirar um pouco. É óbvio que depois, assim, a imagem muda, né? Sim. Então, a gente chegou numa época que a gente tirou muito dessa carga defensiva, retranqueira do Mano. Essa carga negativa que a torcida botava nele e a gente começou a tirar porque a galera começou a ver que ele não era isso. Não era ele que falava com os caras volta, recua. Não era ele que falava. Ele falava o contrário. Só que era o momento do jogo porque o Cruzeiro, cara, em 2017, 2018, com o Mano, era fatal, cara. Era um time muito, assim, estrategista. Sim. Tem vários jogos aí, por exemplo, Cruzeiro e Palmeiras lá na Copa do Brasil. O Cruzeiro deu três ataques e fez três gols, cara. Era um time muito, assim, bem armado, muito bem treinado pra isso, sabe? Pode ser rotulado e retranqueiro, mas sabia retrancar e sabia atacar. Então, a gente melhorou um pouco da imagem do Mano trabalhando o quê? Tira o que que ele tá falando aí, tá xingando, tá falando pra lá, avrão, tá cobrando de uma forma mais pesada, tira, edita, mas a hora que ele tá falando, que ele tá fazendo uma cobrança que é justa, que é certa, que não vai criar polêmica, coloca, vai melhorar a imagem dele. Isso ajudou muito, cara. E ajudou muito também no dia a dia com ele, porque ele sentia esse retorno. Esse retorno chegava pra ele, não sei se pelas filhas, pelo assessor, pelo expor, não sei, mas chegava. Ele não chegava pra gente e falava assim, ó, top, foda, material legal, chuchu velho, ele não fazia. Só que a gente sentia que ele dava brecha, que ele deixava a gente produzir sem fazer cara feia, sabe? Isso, tudo foi um processo, um processo, um processo. Isso que eu achei muito legal. Não, é do caralho, cara, porque esse tipo de material, a única pessoa que tem condição de fazer, efetivamente, é um fotógrafo de clube, é um filmmaker de um clube, né, cara? Então, quanto mais os clubes têm essa noção e dão esse espaço, eu acho que pro clube também é muito benéfico o gol, como você falou, nessa questão de poder blindar um jogador ou outro, porque a gente sabe que a imprensa, né, velho, não quer saber disso, a imprensa quer fazer número, quer vender. Então, ali vem o outro lado, eu acho que é o lado mais humano da parada, que é exatamente esse tipo de trabalho que o departamento de marketing, dos clubes em geral, vem fazendo muito bem. Eu acho que ao longo, a gente que tá aí há bastante tempo, a gente vê, cara, como que era quando a gente começou, né, nem existia. Bruno Cantini também tem uma história parecidaça com a sua, de ficar anos também com o Atlético ali, até conseguir, de fato, ser efetivado. Quando você falou da questão do, que você deu, esse, pô, só tem até o dia tal, se nada acontecer, eu vou voltar pra minha cidade, isso me lembrou muito o Fael Lima, velho. O Fael Lima, meu irmão, ele me contou isso na época, cara, que ele tinha voltado até o final do mês, se ele não conseguisse o emprego fixo, ele ia voltar pra Caratinga. Deu dois dias antes, o Alter Osportes ligou pro cara. Então, tipo assim, e também resumindo muito, eu acho que da sua história, cara, a gente vai naquele ditado popular, tipo assim, todo mundo vê as cachaças que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, entendeu? Exatamente. Pô, é do caralho. E acho que até melhor pra gente concretizar isso aí, você tem que contar a história do Lucas Silva, cara, porque, mano, essa história é do caralho, velho. Essa é fantástica, cara, assim, é coisa que eu, ó, eu sou um cara muito grato por muitas coisas, muitas mesmo, cara, de ter um quadro desse aqui, de ter um quadro com a foto minha na casa de um jogador que eu gosto. E quando eu falo isso, cara, isso é até legal também pra galera, que, ah, pô, eu quero fazer igual o Vinícius e o Tomás faz no campo lá, pô, o Tomás fotografando, o Vinícius fotografando o time dele. Cara, entrou pra trabalhar, quando você trabalha, quando você faz um trabalho pra, forte produto, com uma água, você não vai falar assim, pô, vou fazer uma foto mais bonita dessa água, porque é a água que eu gosto, a água com corrente, eu vou fazer uma foto de qualquer jeito. Não, não, cara, você tem que entregar produto igual, seu trabalho tem que ser bom pra todos, todos os perfis de clientes que você tem. Sou cruzeirense, trabalhei no cruzeiro, meu material é basicamente cruzeiro, tudo que eu fiz de frila pra cruzeiro e pra atlético, do atlético me rendeu mais do que do cruzeiro. Não com jogador, não com clube, enfim, sempre vendi mais foto quando eu fazia, prestava serviço pra agência, em jogos do atlético. Antes do livro do cruzeiro de 2013, saiu o livro do atlético, América é do Galo, tem foto minha lá, então assim, dei, aí assim, ok, a sorte, tive a competência, tive a paciência de chegar, de esperar pra ser contratado pelo cruzeiro. Mas se o América, se o Atlético, se o São Paulo, se a CBF me chama, cara, eu consigo produzir o mesmo conteúdo que eu produzi pro cruzeiro, eu consigo produzir pro atlético, eu vou falar cruzeiro e atlético porque é a diferença maior. Tudo que eu fiz pelo cruzeiro, eu consigo fazer pelo atlético. Se amanhã o atlético me liga e fala assim, ó, deu um problema aqui, o Cantinho não tá aqui mais não, o Cantinho foi contratado pelo Real Madrid, largou a gente aqui, foi embora, a gente quer você. A gente sabe que você é cruzeireiro, a gente quer você. O salário é tal, eu vou. Amanhã você tá lá, você... Cara, eu vou. Sabe por quê, cara? É o que eu gosto de fazer, é a minha área, se eu não for, eu tenho que voltar pro interior. Se eu não for, eu tenho que voltar a fazer evento, aniversário, casamento. Se eu não for, eu tenho que continuar na luta de tentar um credenciamento pro jogo que tá acontecendo hoje e tentar vender foto pra algum jogador. Ontem eu fui dormir cinco e pouco da manhã, acabou o jogo cruzeiro SSA, cheguei em casa, baixei material, editei material, tô vendendo foto até agora. Fui dormir às cinco da manhã, hoje eu já vendi foto pra três ou quatro jogadores do SSA. E fez jogo hoje. E fez jogo hoje. É, eu não baixei as fotos do jogo da Toca hoje ainda, então, pô, cara, é isso que eu gosto. Se eu tô fazendo esse perrengue todo aí, pra às vezes ganhar duzentos reais, cento e cinquenta reais num jogo, às vezes não ganhar nada num jogo, por que que eu não posso produzir conteúdo pro SSA, pro CRB, pro São Paulo, pro Atlético, pro Flamengo, por que que eu não posso? É até a mesma visão do que um executivo, cara, de uma grande empresa, se ele recebe uma proposta de uma outra empresa melhor, ele não vai aceitar? Claro que vai, cara, né? Ele vai. É trabalho. É porque o futebol é muito sentimento, né? Pro torcedor é absurdo. O torcedor fala assim, ah, eu trabalho de graça pro clube. A hora que vai lá, ele começa a ver que o clube é bonito quando você tá vendo na televisão, que você tem sentimento quando o cara faz o gol, a hora que você começa no dia a dia, que o salário atrasa. Não tô falando especificamente do Cruzeiro, não. Sim, e com geral, né? Aconteceu enquanto eu tava lá, mas eu não vou falar especificamente do Cruzeiro. Não é nada pontual, é geral. É um chefe de setor que é mal educado com você, é um clube que ganha um título, tem premiação pra todo mundo, medalha pra todo mundo, os caras não te dão nem parabéns depois de reproduzir muita coisa, muita coisa top. Os caras, inclusive, tão esperando, esperando o seu material pra fazer um puta de um merchan e os caras na hora do obrigado não lembram que é você. Tudo isso, cara, é atraso de salário, é você ter horário pra chegar, horário pra sair, aí você chega no horário, você sai depois do horário. Cara, é empresa normal, é uma empresa que você tem um sentimento maior quando você começa a trabalhar. Mas quando você é só um torcedor, quando você não trabalha, você não tem nada na, você não tem vínculo nenhum profissional com isso, bicho, é absurdo, cara, trabalhou e acionou o clube, o Adilson Batista acionou o Cruzeiro na Justiça, que absurdo. Não é, cara. Não é. Não é, o cara tem trabalho, o cara tem conta, o cara tem filho, o cara tem escola, faculdade de filho pra pagar, às vezes o cara tem aluguel da filha que mora fora em outra cidade porque tá estudando, cara. Cada um tem, cara, cada um tem a sua responsabilidade, cada um sabe onde que o cara aperta ali. Então, mano, e tem, óbvio, tem os profissionais, óbvio, que falam, não, eu não trabalho pra outro clube, eu só trabalho pra esse aqui. Eu não, cara. Como eu vim do Freela, vim do Cruzeiro, do Atlético, da América, do São Paulo, eu vim, fiz seleção brasileira, eu vim desse Freela, hoje, a minha cabeça funciona assim, se o Cruzeiro, a gente quer te contratar de novo, cara, agora, vambora. Se o América me liga, o Pandinha tá com problema aqui também, foi pro Real Madrid, junto com o Cantinho. Aí chega a proposta do América e do Atlético, cara, proposta profissional, proposta de trabalho, bota na balança, vê o que é melhor, financeiramente, deslocamento, o que vai te dar de retorno. E também, cara, é o que a gente falou lá no início, não é só o retorno profissional, financeiro, cara. Por exemplo, o que vai te dar mais alegria de fazer, cara? Então, tudo vai na balança, cara. Você quer? Você tem disponibilidade? Se o Cruzeiro te ligar hoje, ô Tomás, deu um treto aqui, o Haddad foi pro Real Madrid junto com o Pânio, com o Cantinho. Amanhã eu tô lá. Você tem disponibilidade, cara, trabalhar pra gente aqui, fazer forno. Cara, vai muito do que você quer pra sua vida, cara. Você quer trabalhar? Você quer passar a perda? Você tá bem de vida? Você não... Pô, você faz show. Você tá bem de show? Te dá... Cara, tudo vai do que você quer, do que você precisa, né? E como é que a gente cai no Lucas Silva? Lucas Silva, vamos lá. Fechou 2014, mano. já que você quer um corte pra isso aí. Isso é uma história épica, mano. Qualquer um de nós queríamos viver isso, velho. Isso é do caralho, velho. Conta. Fechou 2014, o Cruzeiro tava trocando de fornecedor de material. E o fotógrafo que fazia pro Cruzeiro na época, ele era contratado da fornecedora. Então o Cruzeiro tinha um material sem custo, um material muito bom, de tabela. Sim. Ele não contratou o fotógrafo. Quando eu descobri que ia trocar de fornecedor, pô, já tô aqui final de 2014, 2013, 2014 com os caras. Pô, a gente foi campeão brasileiro aqui, livro, minhas fotos estão na capa do livro, os caras gostam de mim. Vai trocar de fornecedor, de material, vai acabar o contrato do fotógrafo, os caras vão ficar sem fotógrafo. Olha eu aqui, olha eu aqui. Sou eu, cara. Chamei o cara, o mesmo cara que me chamou lá na época, lá na sede. Falei, e aí? E aí? Vamos? Contratinho e tal? Sou eu? Sou eu? Não sei como que tá acontecendo a negociação, até porque a negociação não foi oficializada ainda, já troca de fornecedor, a gente sabe em off que vai trocar, mas a gente não pode falar nada, eu não posso falar nada com o meu superior sobre te contratar, porque em tese eu não sei, então eu não sei que vai ficar sem fotógrafo, então vamos devagar aí, óbvio que se tiver oportunidade, eu te chamo. Aí fechou o ano, antes de fechar o ano, fiquei sabendo que o Cruzeiro foi atraso, não sei se o Cruzeiro ou a empresa veio atrás do Cruzeiro, não sei como foi o trâmite, mas o Cruzeiro contratou terceirizado o mesmo fotógrafo que fazia pra fornecedora, pra Olímpico. Tomar no cu, hein? Pra Vucabraça. Aí eu falei, mano, a oportunidade que tinha dos caras me contratarem era agora. Se não me contratou agora, quanto tempo tem de contrato com esse fotógrafo, com essa empresa? É um puta do fotógrafo, gosto pra caralho do trabalho dele, você sabe quem que é. mas era, podia ser eu, cara. Sem dúvida. Eu tô aqui ganhando 60 conto pro jogo, entregando material, que eles estão usando o material. Eles usavam mais o meu material do que o da empresa. Eu falei, porra, quer saber? 80 quilômetros, todo jogo, resulindo, por mais que você ganhe 60, você não gasta só 60. Tem hora que pesa, né, mano? Tem hora que pesa a mente, ele deve dar vontade de chutar o balde. E, ó, 2013 inteiro, 2014 inteiro, 2013, o dinheiro do livro me rendeu uma 5D. Comprei usada, mais barato, ó, chegou a bola de pelo ali, ó. É, lá, lá o boreu, lá no cantinho. Aí, 2014, foto minha na capa do livro, foto minha dentro do livro, me rendeu, cara, um quinto do que eu ganhei em 2013. Aí, eu já tava desgastado, cara, de estrada, de ganhar pouco, de ter um retorno pouco, sabe? Tem uma hora que só o tapinha nas costas também já não vale a pena, sabe, cara? Pô, ele é muito bom, ele é muito bom. Você é muito bom quando você tá dando o seu trabalho de graça. É. Mas na hora que você quer cobrar, que você quer ser valorizado, ah, não, peraí, não sei o quê, a gente já tem outro. Pô, se tem outro, eu não sou bom então pra você. Ou eu sou bom pra te dar as coisas. Aí eu fiquei bolado, cara, eu fiquei cheio dessas nóis aí na cabeça, eu falei, mano, vou só pra jogo grande agora. O jogo que tiver venda por agência, eu vou. Ah, esse joguinho aí de quarta, quinta-feira à noite, terça-feira, não vou não. Vou ficar aqui, em casa, assisto pela televisão, compro minha cerveja, peço pra pizza e fico. ela tava decidida, minha ex-namorada na época, já tinha conversado com ela, pô, Vini, mas você gosta disso, não sei o quê, não gosto, mas já tô de saco cheio. É, tem hora que a mente frita, né, mano? Não, aí começou o ano, final de janeiro, tava na agência lá em Itaúna, horário de almoço, telefone tocou, aí eu sabia quem que era, tava na agenda, Lucas Silva. Aí eu falei, mano, Lucas Silva, tô me ligando. Tá, tô na hora de almoço, né? E assim, horário de almoço, a gente continuava no computador, a gente tinha os computadores, né, o último lá era do, da minha chefe, o primeiro era o meu, e do outro lado da parede ficava o meu chefe, o marido da Patrícia na época. Só que o André tava, tava no computador da Patrícia aqui, e eu no telefone. Aí o Lucas virou e falou assim, e eu vim, e aí, bom? Eu falei, bom, cara, eu sei, bom, tá bom. O que que você vai fazer no final de semana? Isso era sexta-feira. Não, Lucas, vou embora pra bater os lêmen, que, pô, vou bater uma bolinha com a galera lá, não é nada demais não, só jogar um futebolzinho mesmo, encontrar com a namorada e tal. Ah, tá, não vai fazer nada não? Não, não vou não. Ah, então, aí, eu tô sendo negociado, e eu queria ver se você tem disponibilidade de ir comigo, porque eu queria que você fizesse umas fotos pra mim, despedindo a família aqui, no aeroporto, acho que vai ter fã-clubes que vai no aeroporto, queria que você fizesse umas fotos lá, a viagem, chegando lá na cidade, apresentação no clube, eu falei, Lucas, de boa, cara. Pensei nesse danado, tá indo com Corinthians, São Paulo, sei lá, Nunca, velho, nunca, eu não ia imaginar nada. Aí, ele falou assim, então tá, cara, já que você tem disponibilidade, eu vou te passar pro meu empresário, eu já conheci o empresário, o empresário já me conhecia, eu falei assim, eu vou te passar pra ele, só pra você combinar certinho, então, cara, beleza. Final de semana, né, não tinha falado que seria naquele final de semana, a merda. Aí, pô, e aí Luiz, beleza? Beleza. Bom, cara, que bom que você aceitou, o Lucas teve essa ideia aqui, falou que tinha que ser você, porque você sempre fez material muito massa pra ele, ele gosta muito do seu trabalho, gosta muito de você, não sei o que, que bom que você topou, cara, aqui, a viagem é amanhã, depois eu vou te passar certinho o horário, que é um horário bom pra você chegar em Belo Horizonte, e aí, tudo certo? Roupa de frio, passaporte? Como assim, viado? Pensa, em blusa de frio, cara, tem umas, tem umas, tem umas, tem uns agasalhas, tem uns moletons aqui, tem uns moletons aqui, tem uma toquinha aqui, acho que, blusa de frio, roupa de frio, eu falei, aqui, posso, preciso te perguntar uma coisa, pra onde nós vamos? Onde é que eu tenho que ir? Aí eu falei assim, não, cara, é porque, não tá, não tem nada certo, não, a gente ainda tá fechando algumas coisas, mas, o Lucas tá indo pra Espanha, aí, aí, bicho, eu tava sentado, ainda bem, cara, eu falei, o Luiz, cara, não tem passaporte não, cara, é, e, bom, roupa, é de menos, mas eu não tenho passaporte não, cara, como é que faz? Aí ele falou assim, bom, eu tava tentando abrir minha mochila, meu equipamento ali, aí eu falei, ele falou assim, não, deixa eu ver aqui, vou ligar pra um amigo meu, não sei se é, da Polícia Federal, eu vou dar uma estudada aqui, pra ver o que pode ser feito, mas, a princípio, eu acho que vai ser difícil, porque a viagem é amanhã e tal, mas vamos fazer o seguinte, se não der, a gente, eu vou marcar com o Lucas, depois que a gente chegar lá, que a gente arrumar um lugar pra ficar, eu vou combinar com o Lucas, e aí você vai, passa uns dias lá com a gente, eu falei, não, beleza, eu não sofro por antecipação não, sabe, eu não tenho ansiedade não, eu falei, não, beleza, aí, desliguei o telefone, ele falou que ia conversar com um amigo dele, desliguei o telefone, essa história eu tô esticando um pouquinho mais, aí eu virei pro André, falei assim, André, cara, perdi uma viagem aqui agora, porque eu não tenho passaporte, aí ele falou assim, olha Vini, pra onde? Eu falei, não, pra Espanha, ele falou, pra Espanha você não vai precisar de visto, você não vai precisar daquela dor de cabeça e tal, já teve um amigo meu que conseguiu tirar um passaporte de emergência, só que ele tirou com cinco dias, eu pensei, pô, cinco dias de emergência? Quem tem que morrer com cinco dias? Isso é de emergência não, pô. Aí ele falou assim, tenta, às vezes você consegue tirar esse passaporte de emergência, se você conseguir mostrar que é emergência, pode ser que você consiga, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí liguei pro Luiz de novo, é o Luiz aqui, tava pensando aqui, cara, meu chefe até falou comigo que passaporte de emergência não dá, aí ele falou, Vini, foi justamente isso que eu procurei saber aqui, mas o passaporte de emergência, ele sai aí com cinco dias, dez dias, sete dias, porque o passaporte normal demora, o processo é demorado. Aí eu, ah, não, que boa, tranquilo. Pô. Aí eu falei, cara, não, não tá tranquilo, quer saber? Chamei uma amiga minha, um grupo que eu tenho, com umas amigas minhas, assim, que são minhas mães, minhas filhas, minhas, uma galera que, muito próxima. Ó, pintou uma oportunidade aqui, não entrei em detalhes, mas uma oportunidade de viajar aqui pra Espanha, é trabalho, mas eu não tenho passaporte, a viagem é amanhã. Aí uma falou assim, ó, vou te passar um contato aí, você liga, você fala que você é amigo meu, e que você tá precisando de um passaporte. Eu falei, tá. Liguei, falei, aqui é o Vinícius que eu tô falando, a fulana me passou o seu telefone. Qual o Vinícius? Não, o Vinícius Silva, fotógrafo. Porra, velho, que não sei o que, eu gosto pra caralho de suas fotos, que não sei o que, tal, tal, tal. O que você tá precisando? Fala comigo. Tô precisando de um passaporte de emergência, cara. Falei, não, pô, o marido da minha prima é delegado. Nossa. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você me fala, se tem como você me passar, o que eu preciso, tal. Ele falou, que dia que é viagem? Eu falei, mano, amanhã. Aí ele, ó, fudeu. Aí eu falei, ó, não, mas não esquenta a cabeça, nunca, nunca tinha, não sabia quem era o cara. Não, relaxa, não, depois eu vejo, isso. Ele falou, ó, você deu muita sorte, cara. Deu muita sorte que minha prima é casada com um policial, com o delegado lá. Mas você deu muito azar, que eles estão de férias fora do país. Nossa Senhora. Mas faz o seguinte, cara, faz o seguinte, era sexta-feira, eu era de almoço. Deve ser uma e meia, mais ou menos. Fala o seguinte, vem pro Belo Horizonte agora, encontra comigo lá, na polícia, pra gente tentar resolver. Porque às vezes eu chegando lá, eu consigo conversar com um, com o outro, a gente vê o que que dá. Mano, aí ele me passou um link com o formulário pra preencher, e, ó, você vai ter uma taxa lá, você paga e tal, mas vem, traz as fotos do passaporte, e traz os papéis preenchidos. bicho, meu chefe, meu chefe foi do caralho, velho. Falei, André, notícia boa, notícia ruim pra você, cara. Notícia boa é que essa proposta pra viajar aí pra Espanha pode ser que dê certo. A errada é que eu não sei quantos dias vai ser dessa viagem. Mas aí, se você falar que não dá, você, não tem problema não, cara, minha prioridade é isso aqui, óbvio. Porra, Vinícius, tá vendo que você é burro, cara. Desliga esse computador aí, velho, desliga rápido, vai embora, vai embora, faz o seguinte, eu já vou pegar a camisa aqui pra você, você já vai passar no estúdio, que eu vou ligar pro cara lá pra imprimir a foto, você já passa lá, faz a foto, imprime, usa minha camisa, depois você me devolve minha camisa, que tem que ser camisa preta, toma aqui a camisa, bicho, foi do caralho. Aí vim pro Belo Horizonte, assim, eu tinha o Peugeozinho, 1.0 na época, bicho, o que esse Peugeozinho fez, você não faz ideia, porque era sexta-feira, e acho que a polícia, não sei se fecha, às 5, mas como era sexta, o cara falou comigo, tempo tá chegando, tá às 4 horas, porque é sexta-feira, se um cara vaza aqui, outro vaza ali, a gente não consegue resolver. Aí ele falou, faz o seguinte, pega com o Cruzeiro, ou com o Lucas, uma carta timbrada, ó, estou contratando, o fotógrafo Vinícius, para um trabalho de tantos dias, em Madrid, e eu fechei o contrato com ele, hoje, alguma coisa assim, para mostrar que a proposta tinha sido feita ali, e que era emergência, era emergência mesmo. Aí eu, ô Lucas, estou precisando de um documento, assim, 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 cara, você consegue para mim? Eu falei, e Vini, não vou ter tempo de ir lá na sede, não, mas se eu for lá, eu pego, porque eu tenho que ir para a toca, porque eu vou ter que dar uma coletiva lá na toca. Eu falei, não, mano, deu ruim. Vamos ver o que que dá, né? Cheguei lá na polícia, sentei lá, tranquilinho, o cara chegou, mano, o cara chegou e foi entrando, direto. Me cumprimentou, e foi entrando. Aí está eu lá, né? Aí o cara saiu, o cara chegou na porta, aí ele falou assim, ô Vini, eu acho que seu documento, seu, como é que fala? Seu documento aí de emergência chegou. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, olha ele fora. Aí eu olhei para o lado de fora, assim, tinha um negócio de vidro, o Lucas Silva chegando. Nossa. Aí eu falei, caralho, velho, caralho, o Lucas está fazendo aqui, mano? O Lucas vem trazer para mim o trem. Aí ele chegou, a inocência também do menino da roça, Ô Vini, eu não consegui fazer o documento, não, e pensei em fazer um vídeo falando, que eu estava te chamando para ir e tal, mas eu não sei se ele ia aceitar. Aí eu vim aqui, e se precisar eu falo com o cara, que é emergência mesmo. O cara foi do caralho, né, mano? Do caralho, velho. Sensacional. Aí o cara falou assim, o cara tinha acabado de sair lá de dentro. Aí ele falou assim, não, ô Lucas, relaxa, mano. Já dei entrada e tudo lá, o passaporte dele deve sair em uns 10 minutos. Aí o Lucas fala, então não precisa de mim, não? Ele falou, não, não vai precisar, não. Então, beleza, depois a gente troca ideia aí, que ainda tem umas coisas para fazer. Fui embora, paguei a taxa, peguei o passaporte, em 40 minutos, que eu fiquei lá. Aí eu falei, pô, o passaporte eu já resolvi. O cara me perguntou de passaporte e de roupa de frio. Vou pegar meus moletons, vou levar uns moletons a mais, a mochila de fotografia já é grande, vou botar uns agasalhos a mais. Qualquer coisa, ele sai de duas calças, quatro blusas. Que bom. Mano, o importante é ir. Aí, uma amiga, uma amiga desse grupo, uma das amigas lá, mano, me impressou agasalho, o cara que conseguiu o passaporte para mim, me emprestou outro agasalho, me emprestaram toca, luva, me emprestaram dinheiro, me emprestaram 600 euros, leva, gasta do jeito que você quiser, usa do jeito que você quiser e paga do jeito que você quiser, mas você vai para lá, pode ser que você precise de alguma coisa, de alguma emergência, que o Lucas não vai estar com você. Aí fui, mano. Aí, sábado, vim para o Belo Horizonte, encontrei com, com o Lucas aqui na casa dele, ele morava aqui no castelo, encontrei com ele, fiz umas fotos ali, aeroporto, um, avião. Eu vou um pouco, né? Avião. A primeira classe lá, executiva lá, topzera do negócio. Um quadradinho ali, um quarto para cada um. É. Sentei aqui, aí eu, eu não sabia mexer em nada, né? Só olhando de rabo de olho, assim, que o Lucas estava na minha frente, o irmão do Lucas na frente, aqui à esquerda, e o empresário do meu lado. Aqui, ó. Sou da roça não, né? Aqui, ó. Olhando de rabo de olho aqui, o irmão do Lucas e o empresário. O que um fizer, eu vou fazer. Aí eu tô vendo o empresário fazendo assim com a poltrona, fazendo assim, fazendo assim, virou uma cama, Valor. Eu falei, o quê? Aí comecei a olhar para os lados. Onde é que é esse botão? Vou ter que fazer isso também, eu perdi. Depois eu aperto no trem, quer injetar, e aí? Tô fudido, filho. Tá, eu, tô fudido. Foi do caralho, Aí a gente chegou lá, a gente já chegou assim, com os caras do Real Madrid, receberam a gente lá no aeroporto, e eu já com câmera o tempo todo, né? Câmera na mão, a pequenininha no bolso, e a outra na mão, com uma grande angular. Eu não sabia o que me esperava, né? Eu tinha na época 70-200, 16-35, 50-85. Eu confiava muito na 70-200, mas, pô, cinquentinha, com câmera, com câmera cropada, eu falei, vou de 16-35 aqui. Mano, a melhor coisa que eu fiz, tal da sorte, né? É. Aí, aí é sorte total, aí não tem como falar que é competência em nada, não. Não tem como me defender. Mano, os caras do Real Madrid chegaram, conversaram um pouquinho lá com a gente, aí, pô, vambora. A hora que a gente sai do desembarque ali, que a porta faz assim, ó, bicho, câmera pra tudo quanto é lado, um milhão de gente, flash disparando. Eu fiz uma foto assim, a hora que a porta abriu, cara, a foto ficou do caralho, velho. E aí, pô, muvuca, muvuca, mano, era um jogador brasileiro, sendo contratado pelo Real Madrid. Fala rápido aí, quantos jogadores saíram do clube aqui e foram direto pro Real Madrid? Do Brasil, direto pro Real Madrid? Fala rápido assim, você não consegue lembrar. Só o Lucas Silva, que eu lembro assim, rapidamente, é o Lucas Silva. Rápido assim, saindo do Brasil. Você tem os caras que já estavam lá fora e foram pro Real. É, foram igual o Ronaldinho, que foi pro Paris Saint-Germain, depois foi pra Barça. É, essa ponte direta pra um baita clube assim, daqui pra lá. E aí, eu vou dificultar um pouco mais pra você. Eu vou facilitar pra você. Quantos caras saíram daqui? Porque assim, eu tô falando de Real Madrid, podia falar um PSG, um outro clube, eu tô falando de Real Madrid, Real Madrid é o maior clube do mundo. É o maior dos maiores, é. É o clube do mundo, é o clube do mundo, cara. E na época, o Cristiano Ronaldo tava lá, Pepe? Cristiano Ronaldo, Modric, Cazilhas, Benzema, o Mourinho era o técnico, Mourinho não, o... Pepe Guardiola. Não, o veizinho lá. o Pepe Guardiola era do Barça, não é? Do Barcelona, o veizinho mal-humorado lá, mano. Ah, sim. Mas assim, pô, mesmo que não tivesse esses caras lá, é o Real Madrid, cara, o maior ganhador da Champions. Porra. E você tava lá, mano. Quantos jogadores foram daqui pra lá, e quantos jogadores foram daqui pra lá, levando um fotógrafo? Nenhum. Não tem, cara. Nenhum. Não tem. O que aconteceu comigo ali, cara, foi assim, de outro mundo, velho. Por isso que eu queria que você contasse, porque é foda, mano, é foda. E qualquer um queria passar por isso, velho. É muito foda, mano. E como foi, né, velho, como tudo aconteceu, que era tudo pra dar errado e deu certo, mano. Isso é foda, tudo pra dar errado. Numa época eu já tinha desistido, do futebol. É. Uma viagem que não tinha nada pra dar certo, porque a viagem foi feita, foi, foi 24 horas, cara. Mano, alguém que esteja vendo isso aqui, isso aqui vai ficar por anos. Me fala, você conhece alguém que conseguiu tirar um passaporte e ir um dia pro outro, velho. Ninguém. Em 40 minutos, o passaporte tava na mão do cara. Eu nunca vi isso na minha vida, meu mano. Aí a gente volta lá no primeiro papo. Boas relações. Pessoas, né, velho. Às vezes coisa que eu fiz pra uma dessas duas amigas minhas, às vezes eu fiz alguma coisa que foi importante pra elas e que até hoje eu não lembro, não vou saber. Mas elas viraram amigas minhas e que elas me ajudaram me indicando e o cara me... Pô, foi contato. E aí, chegamos lá, reunião, já chegamos assim com reunião com os caras do Real Madrid lá, definir coisa de contrato pro Lucas, cara. Eu sentado na mesa assim, assim, não tô ouvindo, não tô ouvindo, porque eu não queria ser... porque todo mundo assim, pô, é imprensa, fala longe dele, porque a imprensa divulga. E eu era fotógrafo, fotógrafo é imprensa. É. Então fala longe dele, porque ele vai ouvir, ele vai contar pra alguém. E eu não sou disso. Sim. Cara, eu só queria comer, velho. Quero comer, porra. Vídeo, tô no hotel top, mano. Você me entende, cara. Claro. Gosto quer comer, velho. Pô, Gosto quer comer, cara. pô, você tá na Espanha, minha ex-namorada, que ficava assim, me manda foto de tudo que você comer lá, tudo que você comer, eu quero saber de tudo, sei. Eu, pô, eu ia comer, cara. Os caras pedindo sanduíche, eu pedindo atum, com não sei o que, com salmão. Aí, hotel top, deixaram o quarto só pra mim, com uma vista maravilhosa. Dia seguinte, a apresentação, aí a gente passou a noite, a gente foi todo mundo pro quarto do Lucas, a gente passou a noite, porque tinha um cara do Real Madrid lá, tipo, não é bem um assessor, é um cara um pouco, um cara mais, mais alto, assim. Não que assessor seja baixo, mas assim, um cara mais top, assim, do clube, tava lá com ele pra, pra ajudar a direcionar ele no discurso dele, de apresentação. Ajeitar a roupa, tudo muito pensado, cara, tudo muito pensado. E o Lucas, o tempo inteiro lá, não, discurso, não pode falar em português, não tem problema, se quiser falar. Porque o Lucas entendia muito o espanhol, por causa de viagens com seleção, e tudo mais, ele entendia, mas ele não falava tão bem. não, mas você pode falar do jeito que você quiser e tudo mais, mas é importante que você falhe, isso aí que é legal, sabe, você vê o, dentro de um quarto de hotel, o cara ensinando, dando umas dicas de como o jogador se proceder na apresentação, sabe, ele falava assim, você pode falar em português, não tem problema, mas é interessante pro povo daqui, que você fale algumas palavras, o idioma daqui, nem que seja um obrigado, um boa noite, um boa tarde, um bom dia, e isso, cara, você guarda, porque depois eu comecei a trabalhar com o jogador, então você guarda isso, sabe, o jogador vai ser apresentado lá, cara, pensa alguma coisinha, lá eles falam inglês, fala alguma coisinha, e isso você aprende depois de você repassar, cara, é experiência de profissional e de vida, tem, tem, o Lucas experimentando em terra, dando nó em gravata, e o tempo inteiro ele fala assim, boas noites, boas noites, caralho Lucas, já tá bom esse boas noites seu, velho, e a apresentação, cara, Lucas foi antes, com o irmão dele, eles foram pra clínica, pra fazer os exames, e eu fui com o empresário dele, pro estádio direto, aí o empresário foi com o cara no Real Madrid atrás, e eu na frente com o motorista, que eles foram resolvendo outras coisas, cara, aí você tá andando de carro aqui, pelas ruas de Madrid, né, cara, e aí, do nada, mano, do nada, eu assim, eu observo muito, do nada, eu bato, o carro dá seta, a hora que ele faz assim, que eu olho pro lado, mano, só um pedaço do Santiago Bernadinho, assim, porque a gente entrou, eu não sei se lá é tudo assim, mas a gente entrou pra um estacionamento, que é bem fechadinho, o carro já entra assim, descendo, e a gente vê um pedaço só, da estrutura, aí a hora que eu olhei, eu fiquei, eu tô aqui mesmo, eu tava lá em Mateus, era pra estar lá em Mateus, me jogando bola, cara, putz salve, aí, caralho, aí me deixaram numa recepção lá, enquanto o empresário ia lá, ler contrato, revisar contrato, e aí me chamaram, pô, vem, o Lucas chegou aí, a gente vai lá pra, pra sala do presidente, aí chega eu na sala do presidente, primeira coisa que eu vejo assim, de fundo, uma exposição assim, nas dez taças da Champions League, exposta assim, com a luz, mano, caralho, aí o presidente, o Real Madrid, conversando com o Lucas, Lucas conversando, não sei o que, vamos pro campo, aí, eu tava indo, na hora que eu desci as arquibancadas, eles montaram a apresentação, num pedaço da arquibancada, e aí eu tava indo pra onde, onde eu vi todo mundo com câmera, pô, eu sou fotógrafo, mano, um cara do Real Madrid lá, que eu nunca vi na vida, óbvio, me puxou pela mão, falou, não, vem, 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 me colocou sentado, tava assim, as fileiras de importância, né, presidentes, diretores, não sei quem, familiares, dos presidentes, do Lucas, empresário Lucas, não sei quem, não sei quem, não sei quem, eu tava na segunda fileira, atrás do presidente do Real Madrid, sentado, atrás aqui, eu pensando assim, se esse velho me atrapalha, eu vou dar uma foto, me atrapalha a minha foto, não se arrombar, por aí, Florentino, Florentino na minha terra, lá do Tire, é, 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 o cara que é da roça é foda, né, é, aí, mano, fez lá tudo direitinho, e aí, eu vi os fotógrafos, depois do discurso, eu vi os fotógrafos descendo pro outro lado, porque aí o Lucas ia pro campo, e eles iam ficar numa área, no famoso puxadinho nosso, sim, sim, na cordinha lá, cara, o rapaz do Real veio de novo, pegou na minha mão, falou, não, vamos, vamos, a gente desceu pro campo, aí a hora que eu cheguei no campo, cara, eu nunca estava no vestiário trocando de roupa, vestindo uniforme, lá eu não fui, aí eu parado, cara, não tinha nada pra fazer, parado, que parado, olhando Santiago Bernabéu, tocando o Indo Real, eu falei, mano, que dia que eu ia estar aqui, que dia, cara, é, assim, nos meus melhores sonhos, lá, pô, estava fotografando banda, estava fotografando moda lá pra agência, fotografando produto, cara, fotografando... Mais além, velho, quando você era mulher que assistia um jogo na TV, velho, do Real Madrid, você imaginava que você ia estar lá, cara, do jeito que você foi, mano, é muito foda, mano, é muito foda. E, assim, tudo que foi, foram três, dois dias só, eu saí daqui no sábado, cheguei lá no domingo, cheguei lá no domingo, segunda, terça, eu vim embora, cheguei aqui na quarta, então foi assim, tudo muito rápido, tanto que no segundo dia, tinha horário pra sair já pra treinar, no primeiro dia a gente saiu pra apresentação, saímos certinho. No segundo dia que ele já foi pro treino, eu não conseguia acordar, eu e o irmão do Lucas, a gente perdeu o horário, o Lucas foi com o motorista e com o empresário, porque tinha a questão do fuso, tinha a questão de cansaço, tinha adrenalina, e eu não acordei. aí depois o motorista voltou no hotel, pegou a gente e a gente conseguiu ir pro treino. Mas assim, cara, você tá lá no CT do Real, na parte de visitas, a rodinha formada aqui antes do treino, faltava só o Lucas, aí o Lucas entra, a galera começa a aplaudir. Você tem uma foto desse momento do caralho, velho. E olha como que é a máscara, o único buraco que tinha, de onde o Lucas saiu, pra onde o Lucas tava indo, o único buraco que tinha, era do lado do Cristiano Ronaldo, velho. É. Então a primeira pessoa que cumprimentou o Lucas, o Lucas chegou na rodinha, o Cristiano já pegou, e eu lá, e por isso que assim, a gente fala muito sobre foto, a comprar uma fotinha pra postar no Instagram, não é uma fotinha pra Instagram, cara. A gente que trabalha com fotografia, a gente que cuida da história, igual eu tava falando que eu tava cuidando, que eu cuidava da imagem dos jogadores, a gente cuida da história dos caras, ó. Sem dúvida. Amanhã o Lucas tem um filho aí, pô, aqui, tá vendo aqui, ó, sou eu. Pô, você vai mostrar pro seu filho que você tava ali numa apresentação, né, do Real Madrid, cara. Você jogou, que você fez um gol, isso eu falando assim, pra gente registrar a história de jogador de futebol. Sim, sim. O que você entrou, que você fez num gol. O que você entrou, você não fez no gol. Mas quando o cara fez o gol, as câmeras todas foram pra aquele cara que fez o gol. Ninguém lembrou de você. Não, mas você tem um fotógrafo ali que tá preocupado com você. Tá registrando o seu momento. Enquanto tá todo mundo preocupado com o cara que tá correndo lá, você vira essa câmera e vai fazer a foto do seu jogador, do seu cliente, comemorando sozinho. às vezes ele puxando a camisa, às vezes ele emocionado porque é o primeiro jogo dele. Sabe? É importante demais pra quem contrata e te valoriza, pra você que é contratado e vai registrar a história da pessoa, cara. Não é só uma fotinha pro cara ganhar clique no Instagram. Não é só isso. E eu tenho vários momentos lá do Lucas no PCT, cara, do treino. O Cristiano conversando com ele, rindo com ele, brincando com ele, sabe? O primeiro treino de Lucas lá. E tem até, depois o Lucas até contou pra gente que o Cristiano não usava muito o Instagram. E ele vendo o Marcelo, o Pepe, o Lucas naquela resenha, porque todos eles são muito moleques, né? Sim. Porque o Lucas e o Cristiano se interessou mais, cara. E depois que o Instagram ele começou a bombar mais. Então, assim, tudo, sabe? Uma historinha aqui, uma historinha ali que você conhece, que você fica sabendo. E você tem registro do cara lá treinando, o cara participando do dia a dia com o cara com o Cristiano, com o Modric, com o Rames Rodrigues, com o Benzema. E eu tava lá. Nem cê foda. Eu tava lá, sabe? Poderia... Porra, 2015, cara. Eu tinha uma 7D lenhada. Lenhada não, 7D tava nova. Mas uma 5D Mark II muito lenhada. Uma 70-200 que já tinha tomado autostombo, já tinha ido pra revisão. Meio equipamento básico ali, um computador básico que eu praticamente que eu uso aqui até hoje. Tudo muito básico, sabe? De equipamento. Sem técnica nenhuma de fotografia. Sem curso nenhum de fotografia. Sem livro de fotografia. Sem vídeo ou aula de fotografia. Igual você faz hoje que as pessoas têm acesso hoje. Cheguei lá, cara. Cheguei a viajar convidado por um jogador pra fotografar o maior clube do mundo. A parte mais importante da vida dele no maior clube do mundo. É muito fora. A responsabilidade, sabe? E assim, hoje eu sei que eu consigo produzir. Hoje eu tenho confiança. Eu sei que tudo que eu já passei, tudo que eu já fiz, eu consigo valorizar o meu trabalho hoje. Mas na época, mano, eu falava assim, velho, tem tanto cara bom aqui, velho. Tem tanto cara foda de fotografia. Eu que tô indo, velho. Então, relacionamento, honestidade, ética, sabe? Você nunca passar por cima de nada. Se puder ajudar quem que você pode ajudar, cara. Faz o básico, cara. Traz a galera pra perto, cara. Seu trabalho vai evoluir naturalmente, cara. Se você tem pessoas boas do seu lado e suas fotos são uma merda, essas pessoas boas vão te encher o saco, vão te dar dicas, vão te ensinar até seu trabalho ficar bom. Então, você não perde nada, cara. Perde nada por ser bom, por ensinar, sabe? Velho, do caralho. Eu acho que essa história veio pra botar cereja no bolo desse nosso bate-papo, né, cara? Porque a gente falou tanta coisa de vida, além de fotografia. E aí, experiência, né? É, não... Não só a parte muito teórica, mas o que aconteceu comigo, né, cara? Não, de fato, e é aquilo que a gente vem falando desde a primeira palavra, a questão de, não só da fotografia, da gente saber lidar com as pessoas, e a gente viu aí que sua vida não é tão fácil igual o Instagram, quem te vê acha que é, o fotógrafo que viaja com o clube, que achou que desde a primeira viagem o cara tava ali com os amiguinhos indo viajar, não, desde a primeira era a resposta em cima, tá ligado? Ninguém sabia que você tinha lá seu estúdio, que você dormia à noite, tá ligado? Tanto de perrengue que você teve o que fazer, e claro, se o cara escuta essa história assim, avulsa, vai falar, porra, que cara de sorte, né, mas não é a sorte, cara, é claro, eu também compartilho da mesma ideia que você, a sorte também, ela às vezes, ela, né, pelo menos pra mim, às vezes ela também me ajudou bastante. Eu acho que algumas coisas precisam conspirar ali, fazer tudo, lá em 2014 eu não fui contratado pelo Cruzeiro, alguma coisa ali, talvez se eu fosse contratado pelo Cruzeiro lá em 2014, você não ia poder ir com o Cruzeiro. Já me achava, já achava que eu merecia, às vezes lá em 2014 eu não tava pronto, às vezes lá em 2014 eu ia passar por situações que eu passei aqui em 2018 e 2019, de pessoas conversando com você de um jeito que não é o ideal, de situações do dia a dia que você não espera, mas que é questão de trabalho, mas se fosse lá em 2014, por exemplo, talvez a minha reação não fosse a de ouvir, pegar o que era, o que fazia, o que era importante e ignorar o que ia me tirar do sério. Eu fiz isso aí dois anos, direto, sabe? Isso aqui não presta, não presta, não presta, isso aqui vale a pena ouvir, isso aqui vale a pena guardar, porque não é mil maravilhosão, é o clube que você trouxe, é a camisa que você gosta, é você trabalhar perto de um ídolo seu, mas, mano, é muito complicado, cara, você misturar profissional com sentimental ali. E talvez fosse lá em 2014, a primeira topada que eu tivesse, eu ia mandar alguém a merda. Sim. Acabou o sonho, e aí? É, tudo foi da maneira certa, o processo, a gente pode às vezes questionar ele, mas a gente não pode duvidar da finalidade dele, e a finalidade dele pra você tá aí, mesmo saindo do Cruzeiro hoje também, continua fazendo seus projetos não só com Cruzeiro, mas com categoria de base, soube se reinventar também, assim como vários nessa questão de pandemia, né? Teve que, é um processo que ele nunca para, né, velho? Ele nunca vai parar, ele tá rodando aí, né, velho? Não, a fotografia não te deixa acomodar, cara. Você faz uma foto muito boa hoje, amanhã você clica outra coisa, você vai falar assim, caralho, essa foto tem que estar muito mais top que aquela de ontem, cara. Então assim, se entra em Instagram de gente que você não, de fotógrafos que você não conhece, caramba, velho, que edição massa, né? Às vezes uma coisa simplesinha ali que você aprende, você vai reinventando, cara. Ah, porra, ó, eu fotografei dois anos, os últimos dois anos pro Cruzeiro. Esse ano, eu já fiz mais jogo do Atlético e do América do que do Cruzeiro. Feminino, eu abracei o feminino no ano passado, porque eu gostei muito do ambiente, sabe? O ambiente, assim, é leve, não tem ego, não tem vaidade, não tem aquela coisa, aquela coisa pesada que tem no masculino, que você não pode, às vezes, entrar num vestiário. É bobagem, cara, você não pode entrar num vestiário num time masculino. Você é, você é contratado do clube, cara. Você é o cara que tem que estar ali, às vezes você quer entrar só pra pegar uma água, a porta é fechada, você não pode entrar. Às vezes a porta tá aberta e você não pode entrar, você é proibido. A palavra é essa, você é proibido. No time feminino, cara, eu acompanhava as meninas do Cruzeiro, eu tinha acesso a vestiário do time feminino, cara. Olha a diferença, se você for pensar, uma pessoa que não tá no dia a dia, não faz parte da comissão do feminino, que vai ali pra produzir material pontual, você tem acesso a vestiário das meninas, cara. com toda liberdade, eu podia entrar e sair do jeito que eu quisesse. Óbvio que você tem noção, você tem noção, você tem, não é, você tá entrando num lugar que tem 20 mulheres trocando de roupa, não é isso, cara, num vestiário, não é isso. É ambiente de trabalho. Sim. O masculino eu não podia, até uma certa época eu não podia, o feminino eu não podia, desde a primeira vez, cara. No masculino eu não podia, teve uma época que a gente não podia fotografar do campo da toca dois. Eu não podia pisar na linha da grama e às vezes os caras estavam treinando lá do outro lado, cara. Então eu tinha que fazer imagem de longe. No feminino, cara, primeiro treino eu, puh, fiquei de longe porque é o processo. Segundo treino, terceiro treino que você vai conversando, que você vai vendo, que você pode chegar um pouco mais. Às vezes o treinador me chamava dentro do campo pra conversar. Onde você prefere que eu faça atividade? pra ficar melhor pra foto. Legal, legal. Eu fazia foto, cara, de dentro do clube. Às vezes eles estavam fazendo meio campo, eu tinha liberdade de ficar na lateral, de ficar numa linha de fundo, de ficar na... Cara, eu podia ficar onde eu quisesse, cara, pra produzir o melhor material para o clube e para as atletas e comissão, que é a imagem deles que eu tava trabalhando, sabe? Cara, um exemplo vivo disso, desculpa te cortar, é o fotógrafo do Botafogo, velho. Eu sempre gosto de falar dele, o Vitor Silva. Caralho, velho, e o Vitão aí a resposta. Cara, o que ele faz e a liberdade que ele conseguiu dentro do clube pra conseguir fazer as imagens que ele faz, é o que você falou, é um processo, cara, tenho certeza que não foi assim desde quando ele chegou, né? É todo um processo ali de vai ganhando uma liberdade, vai ganhando ali uma certa confiança da rapaziada, Mas acaba que rola, velho. Pois é, e o feminino, como eu tive essa... Eu fui muito bem aceito lá, cara. Pô, quando eu saí do Cruzeiro, eu tava no grupo com elas, quando eu saí do Cruzeiro, eu mandei mensagem nos grupos que eu tinha de trabalho, comunicação e tudo mais. Aí eu, pô, vim de sacanagem, sei o que, tal, tal, tal. Fiquei um tempo ainda, mandei a mensagem me despedindo e fiquei um tempo ali porque as pessoas estavam mandando mensagem. Sim. no grupo das meninas. Não sei nem se depois uma vai ver isso. Eu mandei a mensagem, escrevi a mensagem fora do WhatsApp, no bloco de notas, entrei no grupo, colei a mensagem e aqui, ó, pum, saí. Eu não fiquei três segundos no grupo, cara. Eu acho, né? Não fiquei um minuto no grupo. Saí, ó, meti o pé. Por quê? Eu sabia que ali, cara, ia doer o coração. Sim. Porque é um futebol sem maldade, cara, sem segundas intenções, cara. É um futebol, elas jogam futebol por amor ao futebol, cara. E foi muito massa, cara, de ver essa outra parte também, sabe? E aí, esse ano, cara, tudo que eu tô podendo, que eu posso fazer de feminino, cara, não só cruzeiro, sabe? Sim, todos os times, né? Eu, eu, com a câmera na mão, amador, camisa pode ser amarela e vermelha, preto e laranja, roxa com bolinha verde, base pode ser quem que for, cara. O juiz apitou e eu tô com a câmera na mão, não tem cor, não tem... Claro que se alguém me contrata, eu vou puxar a sardinha pra aquilo ali. Mas, mano, não tem cor, não tem camisa, não tem nada. Você tem que registrar o que você puder. E eu tenho feito, fiz Atlético e Patinga, fiz América e Patinga, hoje eu fiz cruzeiro de Patinga. Eu gosto, cara, sentar na grama e fotografar futebol. É bom demais, né, mano? Cara, você falou isso aí, tem até uma história que aconteceu comigo no cruzeiro, quando eu tava começando. Não sei por que que aconteceu isso, eu sempre tive um relacionamento bom com o rapaz da imprensa lá também, o assessor de imprensa, o Bruno, não é? Acho que era o sonho dele. Bruno e o Maix. É, sempre me dava super bem, eu ia na toca da raposa, quando eu comecei, eu fazia bastante, a Nagif, o Sotelo me setorizou no cruzeiro pra me pirraçar, e eu ia lá e ficava fazendo, aí teve um dia no Mineirão, tava uma rodinha assim, aí um dos caras do cruzeiro chegou pra ele e falou, véi, mas pode falar com a gente aqui? Pode falar, na boa, você é atleticano, não é? Aí eu olhei porque eu falei pra ele, véi, eu sou fotógrafo, mano. Aí ele chegou e falou, não sou, mas aqui, tô falando, é lá fora, é tirando aqui. Falei, então, quando você me encontrar lá fora, um dia eu te conto o time que eu sou, mas é que eu sou fotógrafo, tá ligado? Com a tatuagem de uma vez até morrer no braço, mas, tipo assim, eu acho que é isso aí que você falou, véi, a postura mesmo, sacou, véi? É foto, é foto, é trabalho, é trabalho, vida que segue lá fora é outra coisa, resenha, é outra coisa, mas, como muitos que nos olham assim de fora, né, véi, acham que a gente tá ali por causa que a gente é torcedor e que a gente tem o nosso, a nossa arfoque, o nosso galo na veia, o nosso cruzeiro sempre, né, que a gente vai ter ali dentro do campo e não é assim, né, cara, a gente leva, claro, tem a paixão, mas a gente leva muito mais como o nosso ganha-pão, o nosso futuro, né, o que paga os nossos boletos e o que a gente ama fazer, né, véi? É paixão, cara, mas aí eu vou, eu poderia abrir uma pergunta dessa numa caixinha de Instagram, por exemplo. O Atlético é só paixão? O Flamengo é só paixão? O São Paulo é só paixão? Deixa, quando tá jogando, o Atlético é só paixão, quando tá jogando Barcelona e Real Madrid, você não assiste? Com certeza. Quando tá jogando São Paulo e Corinthians, você não assiste? Quando tá passando um jogo bobo aí, Cruzeiro e CSA, você não assiste? Por quê? Antes, antes não, talvez na mesma época que você começou a gostar de Atlético, você gosta de futebol, você não gosta do Atlético, você não separa Atlético, de futebol. Ah, eu gosto, tem os caras que gostam de futebol que não tem, não pende a time nenhum. Tem, mas o cara gosta de futebol. Sim. Agora, se você gosta de algum time, não tem como você falar, ah, eu sou cruzeirense, mas eu não gosto de futebol, não assisto futebol. Pô, então, não dá pra você ligar uma coisa, tirar uma coisa da outra. Sim. Então, a partir do momento que você é fotógrafo, você é atleticano, você é cruzeirense, você gosta de futebol, quando você é fotógrafo, você tá fotografando uma coisa que você gosta, vai chegar uma hora, igual chegou a minha, lá no início, eu perdi a coisa, porque eu ficava, ouvindo, no Mineirão Antigo, a gente podia sentar do lado do banco de reserva, então a gente sentava do lado do banco e ficava vendo o treinador falando, o jogador xingando bandeirinha, tudo que era experiência nova. Mas chega uma hora, vou falar de novo, não é pontual comigo, mas pode ser que já tenha acontecido com você, de ser mais bem tratado por pessoas do Cruzeiro do que do Atlético. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, atualmente, sempre tive relação boa com as pessoas do Atlético, principalmente as da comunicação que estão lá hoje. Sim. Eu sou super bem recebido, eu fui na Vila Olímpica duas vezes esse ano já, para fotografar o Feminino, no ano passado eu fui lá no CT, o Vespasiano, para fotografar o Cruzeiro Atlético. Cara, o tanto que eu fui bem recebido lá, assim, não pelo escudo, sabe? Sim. Pelo escudo aqui. Eu era funcionário do clube, hoje eu não sou. Fui recebido enquanto eu era funcionário, sou bem recebido hoje, converso com as pessoas no Atlético, assim, elas conhecem meu trabalho, respeitam meu trabalho, já foram três ou quatro lá, cara, que vieram elogiar o meu trabalho, falar que meu trabalho é referência, meu trabalho é conhecido. Sim. aí chega uma hora, cara, você vai seis meses, um ano, dois anos, três anos, esse é meu décimo primeiro ano. Chega uma hora, igual eu falei, é profissão aqui e o sentimento quando você está em casa, cara. Você está em casa, você tem uma cerveja aí, um refrigerante, uma carninha, está passando seu time na TV, aí você senta, aí você xinga quando o cara erra gol, você chuta o gato, fica longe, mas quando você está trabalhando, você chega num nível de concentração tão grande no que você tem que fazer, as pessoas falam muito, deve ter acontecido muito com você, pô, você vai fotografar um jogo de Libertadores, top, top, aí você vai para o jogo de Libertadores, o jogo é uma bosta, você tem problema, você não consegue mandar foto, você não faz uma foto boa, não sai um gol, aí pô, você vai fotografar joguinho de campeonato mineiro, essa merda, você chega lá, você faz um monte de foto boa, um jogo movimentado para lá e para cá, você vende para caralho, é futebol, cara, é futebol, o que muda, o que muda o futebol lá na Europa, mineiro, amador, é a atmosfera dele, é o tanto que você coloca, o tanto de entusiasmo que você coloca naquilo ali, o tanto de, não é nem entusiasmo a palavra, expectativa, cara, expectativa, expectativa, porque, pô, o jogo de Champions League, pô, quanto jogo europeu para a gente ver, que é uma bosta, cara, é, o nível técnico baixo, não tem nada de interessante, cara, o entorno, é que vai mexer com o seu trabalho, porque, se você tira o entorno, um jogo, um jogo cheio, um jogo vazio, você tirou aquilo ali, um jogo que vale muito, um jogo que vale pouco, é outra coisa que você tira, o gramado é bom, o gramado é ruim, você não corre, tira, sabe, é mineiro, ou é paulista, ou é libertadores, para você tanto faz, tira, o que te importa, são os caras correndo com a bola, e a bola, e a rede balançando, cara, é isso aí que, é isso aí que você tem que registrar, quando você consegue, igual, eu acho que eu cheguei em um ponto, assim, você consegue chegar no jogo, ligar o computador, pegar a sua câmera, sentar ali no chão, completamente desligado, de emoção externa, você faz o melhor trabalho possível, cara, sem dúvida, é difícil dar erro, quando você chega num nível, assim, que você já conhece o que você tem que fazer, é difícil dar errado, agora, quando você chega, igual aconteceu na final da Copa do Brasil de 18, eu tranquilo, primeiro tempo tranquilo, segundo tempo começou, aí veio uma pessoa do Cruzeiro, ficou em pé o segundo tempo, quase todo do meu lado, tenso, tenso, xingando, reclamando, quase chorando, aquilo ali começou a me afetar, porque você começa a, 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 a sentir que o negócio, que o jogo não tá bom, sim, você começa, você começa a querer que o jogo fique bom, porque até então você tá preocupado com o seu trabalho, aí o Corinthians vai lá e faz um gol, pô, aí, pênalti pro Corinthians, aí o Corinthians vai lá e vira o jogo, aí o cara desespera, você desespera junto, você vai limbar, sabe, quando você tá muito concentrado, você consegue fazer, aí depois, depois que anularam o gol do Corinthians, eu consegui, é, é, voltar, sabe, desligar de novo, eu falei, não, mano, eu não tenho que, eu não tenho que ficar preocupado com ele, eu tava na frente do torcedor do Cruzeiro, eu não posso ficar aqui, ir no que o torcedor tá xingando, que o cara, eu não tava com fone de ouvido, eu não posso, eu tenho que desligar, e foi realmente o que aconteceu, parece que eu entrei numa bolha, tanto que o, a jogada do, do gol do Arrascaeta, eu tenho o Raniel dando o passe, o Arrascaeta trazendo a bola, tirando do, do Cássio, comemorando a minha frente, aí vem os caras, tudo comemoram, eu tenho tudo, 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 ainda tive tempo pra virar, pra trás e fazer foto da torcida, os caras chorando, os caras não sei o que, com camisa, tudo, tudo que aconteceu naquele gol, eu tenho registrado, sabe, você desliga, desliga, e faz o que você tem que fazer, chega em casa depois, vai passar o VT, assiste o VT tomando cerveja, que você vai arrepiar do mesmo jeito, você vai arrepiar mais, do que se você tivesse parado, na hora do jogo, pra prestar atenção, você não vai nem sentir a emoção, e nem fotografar, então, concentra, e faz o que tem que fazer, pô mano, eu só tenho que te agradecer, meu parceiro, duas horas e meia, agora na rixa, duas horas e trinta e cinquenta e cinco segundos, de gravação, eu tenho que pedir desculpa, porque se deixar, se deixar, eu já tava pensando aqui, num tanto de coisa pra emendar, aí eu olhei aqui pra hora, falei, caralho, duas horas, é melhor a gente deixar, pra fazer uma parte dois depois, se deixar, a gente vai falar de coleção, de não sei o que, de um charquinho, enfim, mas essa é a ideia do podcast, mano, a gente não ter pauta, não ter nada, a gente troca ideia, resenha, acho que vai agregar bastante, aí, pra galera que, que puder acompanhar, acho que é só o primeiro, a ideia é essa mesmo, acho que a gente pôde fazer com uma, deixar um cartão de visita legal, pros próximos também, animarem, toparem, porque com certeza, é um bate-papo, é trocando ideia, resenha, é isso aqui, rachando os bicos, fumando, bebendo, essa é a ideia, a ideia é só melhorar com isso, mas cara, só tenho que te agradecer, de verdade, valeu mesmo, tamo junto, conta comigo sempre, você tá ligado. Eu que agradeço, a oportunidade de falar, de trocar, trocar experiências também, de quem, quem vai ver e ouvir isso depois, talvez vai ficar curioso com alguma coisa, vai ficar, vai achar alguma coisa interessante, vai querer criticar alguma coisa, chama, depois você botar o Instagram em algum lugar, tá passando o tempo todo na tela, chama, eu demoro, eu demoro a responder, isso é fato, demoro a responder o WhatsApp, o WhatsApp web aqui, tá marcando, o seu deve aparecer o que, embaixo em 10? Não, o meu deve ter uns 20, viu velho, eu também não vejo. O meu aparece ali em 99, o meu aparece mais do que o Travam em 99, porque é isso, cara, eu, eu, quando eu começo a fazer alguma coisa, igual eu tô falando com você, não baixei foto de jogo, não conversei com os caras do CSA, que tão pedindo foto, nada, é isso aqui, então quando eu tô editando foto, chega mensagem, chega não sei o que, chega, quando eu tô comendo, não vou ficar, sabe, eu tenho os momentos que eu tiro, que eu vou lá, uma coisa que eu faço, só pra fechar aqui do Instagram, postei uma foto, a galera gostou muito da foto, 30 comentários, um atrás do outro, eu já não vejo mais, eu vou ver aquilo ali, eu vou responder, eu vou tirar um dia, dois dias depois, três dias depois, e vou responder todo mundo, aí eu vou entrar em contato, então se alguém chamar aí, e pô, o cara não responde, o cara falou que era pra chamar, e não conversa, o cara deu vácuo, o cara deu vácuo, calma, deu vácuo não, deixa, calma, calma que eu vou chamar, é nóis, então é isso, brigadão aí, precisando, você tá ligado que, é só dar um toque aí, se demorar um pouquinho, responder esse problema, se precisar, tamo junto aí, e que o projeto aí, cresça, cresça, e cresça cada vez mais, e qualquer coisa que você precisar aí, se mais pra frente, você quiser fazer alguma coisa presencial, com a galera aí, a hora que der uma, uma aliviada aí, de pandemia, cara, aqueles bate-papo louco, que a gente fazia, coisa prática, mano, não, e a ideia, a ideia, de fato, desse podcast, é pra quem já tá na internet, conhece, cara, é fazer algo presencial, assim como o Flow Podcast, que hoje é um podcast que tá bombando, essa é a ideia, é trazer a parada mais, pro pessoal, mas no momento que vivemos, infelizmente, tá um pouco difícil, né, cara, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, mas, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, tamo junto, e até a próxima, valeu, tamo junto, coração, Saulo.